Eu amo game, mas não porque eu amo jogar, porque eu amo o negócio e o videogame. A Druid foi a primeira agência criativa, publicitária do mercado de games no Brasil. Então, primeiro, a gente teve que explicar pro Brasil o que é uma agência de games. Bernardo Mendes. O que é a Druid? O que vocês fazem? Como surgiu a ideia de montar a empresa? A gente é uma agência de games, um dos maiores games que estão aqui presentes na América Latina. O Bernardo Mendes, ele quer o Chief Gaming Officer da Druid. A gente tem um convidado muito especial. Bernardo Mendes. A gente trabalha com as maiores marcas do Brasil, sendo uma agência um braço de inovação. E aí, quando a galera começou a entender o que era games, começou a ver nossos games, ela começou a querer coisas maiores. Nosso primeiro cliente foi logo de cara o Itaú. A gente até co-criou um banco com eles, que é o Player of the Bank. Na sequência veio a Americana, a gente fez Submarino e Americana. O Grupo Boticário tá muito forte com a gente até hoje como cliente. A gente começou a trabalhar com o Samsung. Grandes marcas dentro desse conceito de ser agência gamer. As marcas compraram, os purges compraram e a gente foi crescendo através delas. Você também foi pioneiro em levar eSports pra TV, né? Foi. A ESL, pra quem não sabe, é Electronic Sports League. Literalmente o termo eSports surgiu desse nome. E aí eu falei, pô, por que a gente não coloca na TV? A gente colocou logo de cara o nosso Campeonato Brasileiro na SPN. E aí logo na sequência a gente também conseguiu fazer o acordo com a Globo. A gente tinha Sports TV e SPN com o calendário completo de games. Tanto é que quando você olha a Sports TV hoje, tem até uma operação própria. A Globo criou uma operação própria de games. A gente começou lá atrás juntos, assim. E teve audiência e transformou os canais. O Bernardo Mendes é cofundador e Chief Gaming Officer da Druid Creative, uma agência especializada em games, plataformas imersivas, comunidades e novas tecnologias. Anteriormente, ele lançou a ESL no Brasil, uma das maiores produtoras de conteúdos e eventos gamers no mundo, e foi responsável por lançar os primeiros conteúdos gamer pra TV brasileira em 2016 em projetos com a ESPN e o Sport TV. Fizemos um raio-x sobre o mercado gamer no Brasil e no mundo, além de falar sobre sua carreira, inovação e muito mais. Oi pessoal, aqui no Talks by Léo, eu converso sobre tecnologia, inovação e alta performance com pessoas incríveis. Isso tem tudo a ver com uma marca que eu admiro e já sou cliente há muito tempo e nem tem como esconder isso, pois é só ver aqui nos episódios do podcast ou nas minhas redes sociais. Eu tô falando sobre a Insider, a marca de roupas que já é super conhecida pela tecnologia dos seus tecidos e que já tá todo mundo usando. Aliás, num dos episódios aqui do podcast, eu tive o prazer de bater um papo com seus cofundadores, a Carol e o Yuri. Eu uso vários produtos da marca e destaco a Tech T-Shirt por conta da sua versatilidade. Eu uso pra trabalhar, fazer reuniões, participar de eventos, apresentar o podcast e por aí vai. E de verdade, só usando pra ver a qualidade, pois o tecido não precisa passar, não desbota, é leve e tem um conforto térmico incrível. Eu recomendo e te convido pra aproveitar a Black November, pois nesse mês inteiro, todo o site está com promoções que podem chegar até 40% de desconto, somando os descontos do site com o meu cupom TALKSBF. Pra facilitar, use o QR Code que tá aqui na tela ou clique no link na descrição do episódio. Bernardo, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, ó. Atravessou a rua, né? Literalmente atravessei a rua. Tava chovendo ainda, eu esperei 5 minutos pra parar a chuva e cheguei aqui em 3. Bernardo, obrigado pela presença. Hoje, o tema que a gente vai falar é um tema que eu queria há muito tempo estar conversando aqui no podcast, né? Que a gente fala sempre sobre tecnologia, empreendedorismo, inovação, creators economy, mas nunca eu fui direto pra um tema que é o mercado de games, né? Que tem aquela máxima, né? De que o mercado de games, ele vale mais do que a indústria do cinema e da música juntos, né? Mas pra começar aqui, que você tem uma longa trajetória, eu tenho uma curiosidade de saber, assim, qual foi o seu primeiro contato com o videogame, ou o game que você tem memória? Cara, essa pergunta é muito boa, porque todo mundo quando me vê numa posição, principalmente CDO, todo mundo pensa que é de growth, né? Mas o meu caso é de gaming, né? Eu sou chief gaming officer da Android. E todo mundo que me vê numa posição trabalhando nesse mercado, liderando ele, etc., pensa que eu nasci jogando videogame, que eu nasci numa família rodeada de games, etc. Você odeia gaming, na verdade, né? Na verdade, não. Eu tinha uma palavra muito forte. Mas gaming, na verdade, nunca fez parte da minha vida, pra ser sincero. Eu venho de uma cidade muito pequena, chama Pará de Minas, no interior de Minas Gerais. Tem, sei lá, 80 mil habitantes. Hoje deve ter 90. E minha família não era extremamente pobre, mas a gente nunca teve dinheiro, assim, sobrando. E meu pai priorizou fazer outras coisas ali. Então eu tinha aula de inglês, eu tinha aula de piano, mas eu não tinha videogame em casa. Não tinha dinheiro pra isso. Então, o meu primeiro contato com videogame era ou jogando aqueles arcades no clube, que, sei lá, sobrou um dinheirinho, meu pai me dava uma fichinha, aí eu jogava um pouco de Street Fighter. Ou eu ia na casa de primos. Então eu lembro muito, na minha infância, de viajar, de vez em quando, pra casa de alguns primos, que já tinham computador, já tinham videogame, e jogar um pouquinho. Mas como eu não tinha, eu jogava muito mal. O meu primeiro contato real, acho que do mundo corporativo, digamos assim, foi quando eu tava trabalhando na Campus Party, e a gente tinha um cliente lá, que era a ESL. Depois eu vim até trabalhar pra eles. Que eles fizeram um campeonato chamado Intel Extreme Masters, aqui no Brasil, em 2011 e 2012, se eu não me engano, dentro da Campus. E eu juro que o primeiro contato com games que eu tive, é exatamente o primeiro contato que todo mundo tem que tá fora desse mercado. Que é, tinha uma área enorme, com um campeonato rolando. Acho que valia várias centenas de milhares de dólares, tá? Tipo, de premiação. Eram times coreanos jogando StarCraft, League of Legends. Eu não entendia nada daquilo. E eu olhava aquela galera assistindo, e dez pessoas no palco jogando, e eu ficava, tipo, por que ninguém tá lá jogando, entendeu? Porque tá todo mundo aqui sentado assistindo. Então, o mesmo preconceito que hoje muita gente tem, eu tinha. Eu só fui entender realmente o que tava acontecendo, em 2015, quando eu comecei a estudar mais esse mercado, que a ESL me contratou, que foi aí que eu comprei meu primeiro videogame, até. E que foi? Um Xbox 360. Opa! Era o que o dinheiro era pra pagar. É, mas já tava mais moderno, assim. Comprei um Xbox, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu comprei Xbox, foi comprar uma TV nova. Então, assim, né, tem muito disso também. Se eu te falar que meu primeiro videogame foi um Atari 2600, caralho, vai ser um choque geracional terrível aqui. Você entrega a sua idade, claramente, aqui. Mas, não, mas assim, já era um videogame muito bom, assim. Muita coisa aconteceu antes do Atari, mas, realmente, o meu primeiro contato foi ali por volta de 2015 e 2016. Eu estudei muito mercado, e a gente acaba absorvendo bastante conhecimento dos outros, mas, infelizmente, eu não tive essa oportunidade de ser aquela criança super gamer, sabe? E você olhou, então, na verdade, a sua aproximação foi pelo business, né? Você olhou o lado de negócio, e daí você foi pegando gosto pela prática, pelo jogo e tudo mais, né? Eu sempre falo com todo mundo que eu amo o game, mas não porque eu amo jogar. Mas é que eu amo o negócio videogame. E todo o entorno, né? Porque a força da comunidade, das tribos que se formam em torno dos publishers, dos títulos e tudo mais, é uma coisa incrível, né? Total. E, assim, videogame é muito multifacetado. Muito mais do que alguns outros mercados. Você citou que, ah, você tá falando de novas tecnologias, tá falando de comunidade, creators economy. Tudo isso, quando a gente para pra analisar, game é o melhor exemplo de tudo isso. Que junta tudo, né? Que junta tudo. E sempre quando a gente para pra analisar, ah, pra onde que o universo da música tá indo? Pra game. Pra onde a indústria de entretenimento tá olhando? Pra game. Pra onde as nossas tecnologias estão sendo implementadas, ou elas estão ganhando tração de verdade? Na indústria de game. Porque gaming ficou tão grande, que deixou de ser um território. Pra ser sincero. Sim, sim. Porque, tipo, quando você para pra pensar, a Ferrari, quando vai desenvolver carros, ela usa um real engine. Que foi uma solução que foi criada pra fazer jogo. E hoje é feito pra fazer carro. Pra fazer espaçonave. Pra fazer cenário de seriado. Pra fazer... É, a Disney usa, né? A Disney é até uma investidora na Epic Games também, que é a dona da Unreal. Mas a Disney usa a Unreal pra fazer filme, pra fazer seriado. Eu acho que de todas as grandes animadoras do mundo, a única que não usa a Unreal é a Pixar, que tem a tecnologia proprietária. Mas tirando a Pixar, todo mundo tá usando a Unreal, que é um software que foi criado pra fazer jogo. Que em algum determinado momento, a indústria de jogo falou assim, pô, a gente tem que ser ultra realista. E aí eles conseguiram ter as melhores físicas, as melhores animações. Eles começaram a colocar várias tecnologias embarcadas ali, que aumentam a produtividade. E aí quando a galera da animação viu e falou assim, pô, peraí. Dá pra fazer uma animação aqui? Dá. Quando a Globo olhar e falar assim, peraí, dá pra colocar todo o meu jornalismo no Unreal? Dá. Ah, peraí, quanta? Ah, dá pra fazer coisa em 3D aqui? Dá. A produtora que fez esse podcast aqui, toda a cenografia incrível aqui, provavelmente ela... Se não modelou no Unreal, ela poderia ter modelado também no Unreal pra ver como é que era a cenografia em tempo real. Você tá me dando boas ideias em relação ao uso de Unreal pra cenografia. Não, mas é muito fácil. E aí a tecnologia vai avançando e tudo mais. Então, hoje tem muita gente olhando pro mercado de games e é um mercado que tá no centro de tudo isso. Então, pra mim, quando eu comecei lá em 2015 realmente estudar e me aprofundar, a gente não tava nesse nível, mas a gente já enxergava que ia chegar lá. Então, foi muito legal, entendeu? É curioso isso, né? Você fala... E parece que é... Já tá quase indo pra uma década, né? Você no mercado, até mais, até. Agora, você foi de um profissional que tava na Campus Party, depois foi pra ESL, mas você foi de executivo pra virar um empreendedor no segmento, né? Como que você se descobriu nessa trajetória até virar um empreendedor e tá hoje num grupo que é o maior grupo, talvez, do segmento? Cara, é uma pergunta difícil essa, porque eu não sei se em algum momento eu parei pra pensar e falei hum, vou empreender. Eu acho que foi uma coisa muito de... Eu tava trabalhando numa empresa coreana, na época, que é a Chale, e eu tava lá liderando já uma área de games. Então, eu já tava dentro de uma empresa de publicidade, fazendo grandes clientes para o mercado de games. Então, eu já tava fazendo anunciantes, fazendo parceria com publishers, algo do tipo assim. Já tava. A gente já tava com... Trabalhando com a parte de marketing de Fortnite, parte de comunidade de Fortnite. A gente já tava fazendo os primeiros projetos de metaverso da Ambev, que a gente fez aquele lançamento da Brahma do Plumaut. A gente já tava fazendo grandes cases, mas eu tava trabalhando pros outros. E você tava inovando no formato dentro de agência já, né? Tava. De uma BU pra fazer isso, né? Tava. E eu tinha uma liderança em cima de mim que olhava com bons olhos essa inovação e me dava liberdade pra ela. E aí, quando eu vi a pandemia, que todo mundo ficou em casa, aí começou a pesar as coisas, entendeu? Pô, será que eu quero bater ponto pra sempre? Eu até criei o meu próprio podcast durante a pandemia. A gente fez várias coisas na pandemia pra não surtar. E aí, uma das coisas foi, pô, será que eu quero ficar aqui nessa posição de empregado pra sempre ou será que dá pra arriscar? Vendo todo o potencial do mercado, né? E tava todo mundo falando disso. E ninguém sabia por onde começar. Então, tinha uma chance clara ali de mercado de colocar uma solução de gaming. Então, foi aí que, inclusive, meus dois chefes hoje são meus sócios, né? Meus dois chefes da Cheio são meus sócios, né? O Cláudio era diretor de criação que liderava toda a parte de criação ali quando a gente fazia de games e o Evandro era a MD, era a Manager Director da Cheio. Então, era o cara que, pô, fazia toda a parte operacional da agência. Então, quando a gente se juntou pra fazer a Druid, foi meio, pô, Bernardo sabe tudo de games, o Cláudio sabe tudo de criação, o Evandro sabe tudo de operação. Era a trinca perfeita, né? A gente quer ficar em casa trabalhando pra Cheio ou a gente abre alguma coisa nossa? Ah, vamos arriscar, sabe? Tipo, dar errado vai ser difícil porque agora tá todo mundo falando disso. Pode não dar tão certo e a gente não ser tão grande e, pô, aí os salários que, né, eles ganhavam nunca vão voltar, mas a gente topou esse risco e foi muito bom desde o início. E muito rápido, né? Foi muito rápido. Agora, antes de falar da Druid, do início dela, você também foi pioneiro em levar eSports pra TV, né? Pra TV a cabo, pra ESPN, Sport TV, né? Foi. A ESL, pra quem não sabe, é Electronic Sports League. Literalmente, o termo eSports surgiu desse nome. É uma empresa que foi fundada em 98. Eles literalmente faziam um campeonato de lanhouse na Alemanha, juntava, que era bring around computer, que a gente chamava. Você pega seu PC, leva, monta uma lanhouse, tanto é que tem uma foto deles, se eu não me engano, de 2001 ou 2002, que eles fazem um campeonato pra Intel, que é tipo um teatro, e o teatro tá vazio, assim. Não tinha ninguém pra assistir, era um teatro mega pequeno. Então, já era uma empresa super relevante que queria entrar no Brasil. E eu fui contratado justamente pra liderar a área de negócios deles, né? Era business developer. E aí, a ESL tinha os maiores campeonatos. A primeira coisa que a gente fez foi lançar os primeiros campeonatos deles no Brasil. E a ESL tinha muita audiência no mundo inteiro. E grande parte dessa audiência era brasileira, que a gente é muito apaixonado. Que você pegou um timing, né? Que o mercado já tava ficando maduro, né? Já demanda. Já, assim, faltava alguém com nome e com potência pra realmente profissionalizar o mercado. A gente tinha bastante coisa acontecendo, mas não tinha nenhum renome, assim, não tinha nenhuma empresa global que poderia conectar o que tava acontecendo no Brasil com o resto do mundo, etc. E a ESL chegou num momento muito propício. E aí eu falei, pô, por que a gente não coloca na TV? E quando eu levantei esse assunto lá dentro da ESL, eles acharam muito estranho, porque a ESL já existia, sei lá, há quase 20 anos na época e eles nunca tinham colocado nenhum conteúdo na TV. Mas eu tava na CupSpare e a gente tinha muita parceria com a Globo, a gente tinha muita parceria com canais de mídia. Muita telefone, né? Pô, se eu vou fazer o campeonato que eu vou colocar no digital, não custa nada eu colocar na TV também. E a gente começou a falar com canais. E aí o Félix, o Felipe Félix, que era um cara que liderava a parte de game na SPN, que ele topou. E aí a gente colocou logo de cara o nosso campeonato brasileiro na SPN. Inclusive, Clash Royale fazia sucesso pra caramba na SPN. Tipo, tinha mais audiência que muito esporte que passava lá no canal. E também gerava estranhamento pra muita gente que não era do meio e falava, mas por que que tá fazendo um jogo? Muito. Imagina, você tá procurando um canal esportivo, vai, Esporte TV tá passando tênis, aí o outro tá passando golfe, aí o outro tá passando hóquei, e aí você muda de canal e tá passando Counter Strike, aí você fala, o que que é isso? Você vai olhar o canal a SPN. Causava estranhamento, sim. Mas trouxe uma audiência jovem pra canais que não tinham tanta aderência. Acho que a SPN, ela tava crescendo muito por causa da NFL na época. Sim. Tava fazendo aqueles grandes investimentos de realmente popularizar isso. 16, 17, mais ou menos. Tava popularizando a NFL no Brasil, mas eles eram muito dependentes de conteúdos gringos, digamos assim, que não tinha tanta potência no Brasil. Eles não tinham campeonato brasileiro, então eles estavam, né, batalhando por uma audiência. Quando eles colocam o videogame, eles foram o primeiro que colocaram um selo, assim, falando, peraí, isso aqui é de verdade, isso aqui é um esporte. A indústria de game, como um todo, abraçou essa iniciativa. E o Brasil foi inovador. Foi inovador. A gente foi o primeiro canal no mundo a ter um conteúdo esportivo dentro de um canal de esportes. A gente não foi o primeiro do mundo a colocar, porque lá na Coreia, no Japão, na China, já tem canal streamando videogame na TV aberta há décadas. mas pra gente aqui, do nosso lado do mundo, digamos assim, a gente foi inovador. E uma chancela de uma ESPN, né? Que é uma marca muito forte. E aí, logo na sequência, a gente também conseguiu fazer um acordo com a Globo. Então, a gente separou o nosso portfólio em campeonatos globais com transmissão brasileira passava na Globo, campeonatos locais, aí com transmissão brasileira também passava na ESPN. Então, a gente tinha esporte TV e ESPN com o calendário completo de games. tanto é que quando você olha esporte TV hoje, tem até uma operação própria. A Globo criou uma operação própria de games, mas a gente começou lá atrás juntos, assim. Eles deram um espaço fantástico e fez, e teve audiência e transformou os canais e levou inovação pra dentro do produto e do serviço deles. Eu acho que foi todo um projeto muito interessante, assim. E eu acho que é legal isso como esse meio do caminho antes de chegar na Druid, né? Porque depois você foi pra Tchai e tudo mais. Porque isso fez parte da formação do mercado. Aumentou a demanda, gerou mídia e tudo mais. Aí validou e colocou um selo de certa forma, né? Total. E assim, era muito importante que a gente profissionalizasse o mercado de certa forma e que a gente trouxesse grandes assets globais pro Brasil. Então, a gente colocou o conteúdo na TV, o que deu uma transformação na imagem. A gente trouxe muito evento global pra cá. Então, a gente fez muito evento de estádio, esses eventos bonitos que a galera vê foto, etc. A maioria eram da ESL. A ESL tem entrado no mercado, fez outras empresas do mercado global olharem pro Brasil pra disputar. Então, teve muito investimento vindo de fora pro Brasil nesse setor. Eu acho que passou uma segurança mais pras publishers, que são a galera publicadora dos jogos, assim. Ela não necessariamente desenvolve, mas ela lança o jogo e toma conta do jogo. Olhar pro Brasil com outros olhos, que, pô, ela conseguia agora fazer uma estratégia de esportes eletrônicos muito mais sólida, porque tinha parceiros de nível global global e que passavam certa, digamos assim, responsabilidade com o produto, sabe? Sem credibilidade, né? Credibilidade, essa é a palavra correta. Pro produto, etc. Então, realmente, teve uma transformação ali. Óbvio, tinha muita gente fazendo um trabalho muito bom antes, mas acho que faltava esse selo de alguém chegar e falar assim, não, agora é global. Mas foi uma mudança de patamar com certeza, né? Bernardo, qual o tamanho hoje, né? Assim, óbvio que talvez você não tenha um número de cabeça, mas qual é o papel do Brasil no mundo, no mercado de games, né? E como que tá esse mercado, como que é esse ecossistema hoje? Cara, comparar o Brasil com o resto do mundo é um pouco até... Injusto. É desleal. Porque nossa moeda não vale nada. E a primeira comparação que a gente sempre vai fazer é sobre dinheiro. Então, quando eu paro pra pensar em volume monetário, o Brasil hoje representa entre 3% e 5% do volume total de games no mundo. Mas não porque a gente não gasta dinheiro, né? Porque realmente quando eu jogo padola, eu zero a conta. Mas o Brasil tem uma grande relevância em dois pontos. Em audiência, tem muita gente jogando. E engajamento. A gente joga pra caramba. E a gente engaja em todo o conteúdo fora do jogo. Então o Brasil, ele tem um papel mega estratégico hoje no mundo inteiro, porque quando você lança um jogo no Brasil, você sabe que não vai dar muito dinheiro. Mas vai te trazer muita relevância. O jogo vai ser mais falado no Twitter, o jogo vai ter muita produção de conteúdo na Twitch, no YouTube, vai fazer seu jogo existir. Então muita gente olha com o Brasil com o olhar de estratégia de realmente ter base instalada e engajada. Hoje o maior país do mundo, quando você tirar a China, é Estados Unidos. E por que eu falo quando você tirar a China? Porque a China em si é tão grande que quando você coloca ela no bolo, parece que ninguém existe no mercado de games. Você faz aqueles diagramas com as bolinhas, né? O tamanho da representatividade. E a China é tipo 90% do mercado. Porque realmente a China é muito grande. Hoje a Índia tá crescendo muito o mercado de games, mas a China ainda é a grande potência. E a China é extremamente regulamentada. Tem um órgão chinês que até escolhe quais jogos vão ser lançados ou não. Pra você publicar um jogo lá é bem difícil. Então a gente acaba excluindo a China de qualquer tipo de análise que a gente faz no global, só porque é um país extremamente grande, com uma demanda enorme, com uma cultura totalmente diferente do resto do mundo e com um órgão regulamentador muito fechado. Então é uma bolha por si, né? É uma bolha por si só. Quando você entra na China você tem que ter um parceiro local chinês e você tem que adaptar seu jogo pra cultura local. Todo mercado de entretenimento sofre com isso, né? Com a China, sim. Cinema, música... Sim, todo mundo sonha em entrar lá, mas é muito difícil. Então assim, aí voltando a falar do Brasil. Então você tem Estados Unidos, a Índia hoje tá com um crescimento vertiginoso nos últimos dois anos por causa de mobile game. O que aconteceu no Brasil em 2016, mais ou menos, de explodir Free Fire, explodir PUBG Mobile e celular tá no bolso de todo mundo. na Índia tem acontecido nos últimos dois anos. Então a Índia tá crescendo vertiginosamente e vai pegar. Então você vê o padrão se repetindo... Então assim, como business, você vê o padrão se repetindo lá e seu olhar tá olhando também, né? Nosso olhar tá olhando pra Índia. Agora sem spoiler, porque não tá oficialmente lançado, mas a gente tá olhando bastante. E... E então, engajamento é maravilhoso, em faturamento a gente é entre terceiro e quinto, depende do momento ali do ano, mas de engajamento a gente é um. Em quantidade de fãs de esportes eletrônicos, por exemplo, a gente é o país mais apaixonado disso no mundo. E quando a gente vê os streamers, né, a gente tá lá no topo do ranking, né? Da Twitch, a gente é o segundo país que mais consome do mundo, mas quando você olha o top 10, tem vários brasileiros. Só que a Twitch é uma plataforma global. Quando você olha o top 10, são oito que falam inglês e o mundo inteiro consome inglês. Quando você vê o gaulês do Omelete, quando você vê o Coringa da Laude, ele só fala um português. Então, quer dizer que tem tanto brasileiro assistindo com os caras, que o mundo inteiro assistindo outros bate de frente. É muito... Então, mostra a concentração local. Local. O engajamento que a gente tem, que é altíssimo. Quando você vai pro YouTube, a gente tem uma penetração muito grande de games na plataforma. Tanto é que o YouTube cancelou o YouTube Gaming. Hoje é só YouTube, porque o game era tão presente na plataforma que não fazia sentido você falar ah, não, tem o YouTube Gaming e o YouTube normal. Não. É o YouTube que também tem games, também tem culinária, também tem entretenimento, mas game é um grande bolo ali dentro. Quando você olha pro Twitter, o Brasil sempre é top 3, top 2 de engajamento no assunto games. Muitas vezes o primeiro lugar. Depende de quão bem a gente tá no campeonato lá fora. Se a gente tá ganhando o campeonato, a gente tuita bastante. Mas aí é coisa de brasileiro, né? Esse comportamento, né? De torcer quando tá ganhando, né? Então, em resumo, o Brasil é extremamente relevante pro mercado global. Durante muito tempo, tipo uma década atrás, a gente era top 2 na América Latina. A gente tinha uma certa relevância, mas México ainda era maior que a gente. A gente passou o México já faz bastante tempo. Então, hoje, quando a galera olha pra América, olha os Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos e Brasil, América Latina, Brasil, primeiro lugar. E engajamento, com certeza, disparado. Né? É. A gente ganha do resto do mundo. E aí, vem aquela história, né? Você tava em agência, fundou uma agência que hoje é um ecossistema muito maior de negócio. a gente vai chegar nisso já já. O que que acontece quando esse engajamento, esse público todo cresce? As marcas olham pra isso, né? E a gente tava falando até um pouco antes de gravar que não é daí que vem o maior receita do bolo do negócio e tudo mais. mas o que aparece, né? No trade publicitário e de marketing são cases que as marcas querem entrar e fazer parte desse universo como rejuvenescimento de marca, como, né? Aumento de engajamento e tudo mais, né? Como que você vê esse movimento crescendo, né? E tem marca que entra certo e marca que entra errado? Como que é? Não precisa nem citar case, mas como que é isso? Aí me chegou no fogo. É... Cara, isso foi muito engraçado porque quando a gente criou a Druid, na nossa cabeça, a gente seria a solução perfeita pra publishers que gostariam de trabalhar com seus jogos no nosso território, né? Brasil, América Latina como um todo. E fala a diferença de quem desenvolve e quem é o publisher, por exemplo. É muito legal isso, sabe? O desenvolvedor geralmente é um cara que sabe muito bem sobre o desenvolvimento de jogos, que ele é ótimo, maravilhoso, só que ele não tem braço pra lançar o produto dele em todos os territórios. É como se você fosse uma marca de beleza no Brasil e você tivesse um grande potencial pra explorar México, mas você nem sabe entrar naquele país. E aí de repente você descobre que lá na Noruega seu produto tá sendo requisitado, mas você não sabe nem falar a língua dos caras. Você não sabe chegar naquele mercado. Isso. Então, o desenvolvedor é um cara que tem um produto perfeito e desenvolve ele muito bem, mas ele precisa de um braço de publicação que a gente fala, que é o publisher. Então geralmente o publisher ele é um cara que ele tem presença territorial, então ele tá na América, tá na América Latina, tá na Europa, tá na Ásia, tem publishers específicos até por território ou por plataforma. Tem publishers que trabalham só com Xbox, só com Playstation, tem publishers que trabalham só em Europa, tem publishers globais, tipo a Tencent que é a maior do mundo, que tem, sei lá, trouxer entre as empresas debaixo do braço dela. Então quando a gente fala publisher, geralmente ela não vai ser dona do jogo, mas ela vai ser responsável pelo sucesso. Pela distribuição. Pela distribuição e pelo sucesso. Então eu quero que falasse de marketing, de comunidade, de suporte ao cliente. E ela que investe no marketing, que lança aquele jogo no mercado XYZ. Ela que faz o investimento. Então, a gente queria ser uma solução perfeita pra publisher. Tanto é que o nosso cliente fundador foi a Epic Games, que é a publisher do Fortnite, do Fall Guys, Rocket League, de grandes sucessos, assim, do mercado de games. Então a gente fez a nossa solução de agência pra eles, falando, e a Epic é uma das top 5 globais. Então, o seu founding client, né? O seu founding client. Então, se eu funciono pro top 5 global, eu vou funcionar pra todos os maiores e eu quero ser de todos. E tem uma coisa legal no mercado de games é que eles não tem muito ego. Então a mesma agência, o mesmo fornecedor pode trabalhar com concorrentes. Porque é o mercado que mais se ajuda do que se mata. Então, quer dizer, em nenhum momento você fundou pra ser a agência que representa soluções de comunicação pra Epic Games, mas que ela teria exigido uma exclusividade e você não trabalhar com outros publishers. Não. Ótimo. Não. Então, quando a gente fez o nosso modelo de negócio, óbvio, existem algumas amarras ali, então eu não posso fazer um jogo diretamente concorrente do Fortnite ou do Rocket League, mas se eu não tiver uma concorrência direta entre jogos, eu posso fazer. Se tiver, não faz nem sentido, né? Porque eu vou ter duas equipes ali batalhando internamente na agência. E canibalizando, né? Canibalizando isso, mas, bom, esse mercado é tão grande que eu tenho muito potencial ainda de crescimento em publishers. E aí, a gente percebeu também que as marcas, elas queriam falar sobre games, mas não sabiam por onde começar. A Druid foi a primeira agência criativa, publicitária, do mercado de games no Brasil, mas não foi a primeira empresa a trazer soluções para marcas dentro desse segmento. Antes tinham consultorias. O problema é que as marcas não queriam consultoria. Elas queriam uma solução completa. Então, a gente trouxe esse conceito para o mercado, a gente até lançou com um lema que era o Business to Gamer, que a gente queria ser uma agência B2G, não B2C, nem B2B. E o mercado meio que comprou. Nosso primeiro cliente foi logo de cara o Itaú. E é uma coisa muito doida, né? E que virou case logo de entrada. Que virou case para o mercado. A gente até cocriou um banco com eles, com o Players Bank e tudo mais. Mas aí, na sequência veio a Americana, a gente fez Submarino e Americanas, a gente fez Grupo Boticário, está muito forte com a gente até hoje como cliente, a gente começou a trabalhar com o Samsung, a gente começou a trabalhar com grandes marcas dentro desse conceito de ser agência gamer. Porque na nossa cabeça, se você vai colocar dinheiro no futebol, você tem uma agência que vai ser especialista nesse assunto para te auxiliar. Você vai colocar... Porque tem que entender da cultura desse trade, né? É, tem uma série de coisas que vão afetar diretamente o seu planejamento, sua compra de mídia, sua alocação de recursos, que você tem que ter realmente uma noção do mercado. Infelizmente, videogame era tipo, ah, chama aquele cara do TI lá, o que ele joga? Liga o fly, gente. Então, pô, respeito todos os caras do TI, mas eles serem consultados por uma estratégia de marketing para um território tão grande como games, eu acho que assim, está faltando um pouco de recurso aí dentro. Exato. Então, a gente meio que colocou essa solução no mercado, as marcas compraram, os publishes compraram e a gente foi crescendo através dela, entendeu? E aí você foi gerando demanda para outras unidades de negócio, né? Isso. Que foi formando um ecossistema cada vez maior de BUs e que hoje está debaixo de um guarda-chuva, né? Mas como que foi esse crescimento? Porque as demandas foram surgindo e vocês tiveram que ir criando essas BUs? Um pouco disso, isso, mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte, a gente foi a primeira agência de games no Brasil. Então, primeiro, a gente teve que explicar para o Brasil o que era uma agência de games. Educar o mercado, né? Qual era a nossa função. E aí quando a galera começou a entender o que era games, começou a ver nossos cases, começou a entender qual que é a relevância de realmente falar de uma maneira mais integrada com o mercado, a galera começou a querer coisas maiores, coisas mais avançadas, coisas mais robustas. E aí como a Druid foi a primeira agência, a gente olhava para o lado e não tinha supplier, não tinha fornecedor. Porque as ideias que a gente estava tendo eram muito malucas. E não tinha quem fazia. E não tinha quem fazia, porque nunca tinha tido essa demanda antes. Então a gente falou assim, pô, a gente já teve a fase de educar o mercado para ver por que tem que existir uma agência de games dentro das marcas e hoje existem várias no Brasil super competentes. Mas está faltando gente que entenda de Discord, está faltando uma plataforma de mídia que realmente fala com as comunidades, está faltando desenvolvedor porque minha marca quer criar uma plataforma e eu não estou achando no mercado. E a gente foi vendo oportunidades de criar os nossos próprios negócios para ser os nossos fornecedores. Fornecedores para vocês e depois vocês abriram para o mercado inteiro, que foi como eu cheguei em vocês, inclusive. É, porque no final a gente nunca abriu um negócio para ser um supplier só da Druid. A gente abriu um negócio porque a gente via que o mercado ia se beneficiar disso. Então, uma das primeiras empresas que a gente já viu, por exemplo, foi a Warlocks. A Warlocks é uma solução de Discord, que hoje a galera conhece só por causa do Fantástico lá que está falando aquelas coisas. Está meio ruim mesmo em algumas partes. Mas, por exemplo, a gente via que Discord é o ponto central da comunidade gamer no Brasil. Se no Brasil a gente tem cento e poucas milhões de pessoas jogando videogame, hoje eu tenho 15 milhões delas todo dia no Discord conversando. De usuários só no Brasil. É gente para caramba, cara. Tipo, quando eu penso que é uma ferramenta de comunicação específica do Universo de Games, que tem 15 milhões de pessoas todo dia conversando, é o segundo maior comunicador do Brasil. Só perde para o WhatsApp. Só perde para o WhatsApp. É mais do que o Telegram. E, tipo, ninguém sabe que existe. E aí, se ninguém sabe que existe, como é que eu vou achar fornecedor no mercado para desenvolver tecnologia para a marca ou tecnologia para publisher dentro dele? Não tem. Então, a gente foi procurar no mercado, a gente achou umas pessoas super legais que entendiam muito de comunidade, a gente fez um casamento ali e colocou uma operação de pé. Primeiro para suprir a gente e hoje, para ser sincero, tipo, 10% dos clientes deles são clientes da Druid, o resto tudo é mercado normal. E a mesma coisa para as outras empresas. Então, a gente foi vendo, a gente tem duas de desenvolvimento, né, que é uma de Fortnite, que, inclusive, a gente está fazendo um projeto incrível aí com a Incuba, e a Rogue Unity, que é de Roblox, desculpa. Sim. A gente tem a Warriors também, que é uma plataforma de mídia de micropatrocínio, que a gente fala, que conecta marcas com streamers em larga escala. E aí, a gente tem a Druid, que hoje é o carro chefe. Insere a marca dentro do conteúdo, né? Isso. Então, hoje, eu consigo ter um ecossistema de fornecedores ali, que também tem dentro de uma holding, mas que é onde a Druid tem liberdade criativa total. Porque eu deixo a minha equipe na Druid pensar o que eles quiserem. Sim. Porque eu tenho gente do lado para executar qualquer loucura. e a gente consegue provar para o mercado como essas plataformas funcionam. Então, se as marcas antigamente pensavam no Fortnite e falavam, pô, mas só o Global pode fazer, né? Ah, olha essa parceria do, sei lá, Shaquille O'Neal com o Fortnite. Olha a da Samsung com o Fortnite. Deve ter custado milhões. Ou a gente fala assim, não, gente, tem fornecedor local, olha aqui, você pode fazer aqui no Brasil. Licença da Epic Global, a gente resolve, né? Passa os perrengues lá que a gente está passando junto para conversar. Mas assim, dá para fazer no Brasil com mão de obra brasileira local e nível global. Eu acho que uma coisa que está acontecendo e eu acho que em cima de tudo isso que você falou é que uma segunda camada de marcas estão descobrindo que dá para você entrar nesse universo, né? Com, eu não vou falar a palavra menos investimentos, senão eu vou diminuir o tamanho da grandiosidade do que eu quero dizer, mas que é possível entrar nesse universo... É muito mais factível. Né? Sem ser um projeto global, por exemplo. Total. E assim, as comunidades... As comunidades de games elas são globais, por definição, porque a gente não tem barreira geográfica. Sim. E nem de língua, o que é muito legal, porque muitas vezes você pode se comunicar no videogame sem falar. Exato. Então, hoje eu posso jogar Fortnite com uma galera do Japão e eu me comunico eficientemente com eles, que é só dançar, dar tiro e fazer uns emotes. COD faz a mesma coisa, eu jogo médico com a galera da Ásia e apanho dos caras, jogo StarCraft e por aí vai. Então assim, não tem barreira geográfica. Então as marcas hoje, elas estão entendendo que localmente eu posso ser muito potente e facilmente eu posso ser global. Entendeu? Você sabe uma coisa que me surpreendeu no projeto que a gente está fazendo junto, e nem é esse objeto do papo, mas o quanto a marca se surpreende com o resultado, se empolga, e às vezes um projeto local que começa como se fosse um piloto daquela marca entrar nesse universo, começa a ter visibilidade global. Isso acontece em outros projetos com vocês? Praticamente todos. De novo, a gente tem um punch global muito fácil, não tem barreira geográfica. E é muito legal porque quando a gente vai fazer ação de marca, quando a gente vai fazer qualquer tipo de jogo, na verdade, a gente quer que ele seja no final divertido. Sim. Então a gente se preocupa bastante em vamos imprimir a marca, vamos fazer a campanha dar certo, vamos passar a mensagem, mas acima de tudo vamos se divertir. Sim. Vamos fazer todo mundo entrar feliz e ficar engajando os tantos minutos que eles ficam lá dentro no nosso jogo, se divertindo mesmo, trazer os amigos e tudo mais. E é muito legal quando o cliente vê, porque ele consegue jogar. E quando ele joga, ele vê a mágica que é aquele negócio, entendeu? E na festa da Bic foi muito isso, a gente fez a festa de lançamento, os clientes estavam jogando e se divertindo pra caramba, assim, passando cada uma das fases ali, cada um desafia, os passam raiva, concluem, etc. Mas a fórmula pra isso acontecer e dar esse resultado é que, assim, acho que a lição de casa da marca e foi o que aconteceu é que a marca tem que dar liberdade pra que os especialistas, pra que quem entende do segmento tenha essa liberdade de criar as mecânicas e tudo mais e não a marca impor, né? Total. É, assim, a gente sabe do jogo e você sabe da sua marca. Vamos juntar o melhor dos dois lados. Essa é sempre a lógica, até brincava, né? Eu falo, cara, se preocupa em fazer a melhor campanha do mundo que a minha equipe vai se preocupar em fazer o jogo mais divertido pra galera. E quando a gente junta as duas sem a marra, é mágica. Óbvio, vão ter casos e casos. Vai ter casos que vai ser mais pra passar uma mensagem, que não vai ter que ser tanto gameplay, vai ser mais uma peça mesmo da campanha. Mas que estrategicamente foi pensado assim, né? Isso. Então a gente deixa de lado a gameplay um pouco e pensa mais no asset visualmente falando pro comercial, por exemplo, ou pra uma ação específica de PR. Agora, quando a gente quer que a galera joga, aí a gente tem que pensar na gameplay. O foco é que começa no jogo, né? Eu acho que o que o mercado brasileiro tá percebendo é que realmente é mais barato do que eles imaginavam. Porque desenvolver software já foi muito caro. Fazer adver game teve uma época que era muito complicado. Eu acho que vem de uma cultura de outras gerações de mercado, né? Olhando outras analogias com desenvolvimento de tecnologia, né? Isso. E hoje a gente tem o segredo que a base instalada já tá ativa. Exato. Então, se eu faço no Roblox, eu já tenho tipo milhões de brasileiros jogando todos os dias. Se eu faço no Fortnite, já tem outros milhões de brasileiros jogando todo dia. Então, se antigamente... E pensando isso uma década atrás, tá? Se eu faço um adver game e jogo pro público, eu tenho que comprar a base instalada, certo? Exato. Você não tem audiência. Exato. Agora, se eu tô no Fortnite, a galera já joga Fortnite. A galera já joga Roblox. A galera já tá jogando Counter Strike. A galera já tá jogando Rainbow Six. E faz a comunidade trazer as pessoas pra aquele mapa e tudo mais, né? Hoje eu entro no jogo que já existe. O que é muito mais poderoso pra mim como marca? Sim. Como que você vê hoje, assim, quais são as principais plataformas que as marcas estão investindo? E claro, cada plataforma tem a sua natureza, tipo Fortnite, GTA, Roblox. Como que você vê esse... Cara, eu acho que assim, toda plataforma é válida. Eu acho que dentro de uma estratégia bem amarrada, qualquer plataforma vai fazer sentido. hoje a gente vê que, assim, a queridinha da galera é Fortnite. Porque o jogo, ele é visualmente maravilhoso. Assim, eu consigo imprimir qualquer tipo de ação ali, fica lindo. A galera joga, eu tenho um nível de engajamento altíssimo, eu tenho uma base instalada super relevante e ele é o jogo que traz muita credibilidade. Ele é o asset hoje mais valioso do mercado de games. Então eu tá dentro do Fortnite, eu ter Fortnite dentro da minha ação me traz uma credibilidade muito alta com o mercado de games. Eu acho que Roblox tá pau a pau com o Fortnite. A grande questão é que Fortnite eu falo com o jovem descolado, Roblox eu ainda falo com o público um pouco mais infantil. Mais jovem, é. Então Roblox eu tô falando ali dos 6 aos 12, 13 anos, Fortnite eu tô falando ali dos 16 aos 24. Então geralmente Fortnite tende a ser um jogo mais usado porque eu tô falando com a geração Z, não com a geração Alpha que o Roblox pega. Eu tenho o GTA que já foi muito usado antigamente e hoje ele não é tão usado mais porque as outras plataformas avançaram e aí ele não faz tanto sentido mais. Mas é uma plataforma super útil, mas ele é uma plataforma mais de audiência. A galera não joga mais GTA, eles assistem GTA. Não é de engajamento como gamer, mas de assistir audiência. Então hoje quando eu entro no GTA, eu entro fazendo uma novela. Eu não entro fazendo uma gameplay. Eu acho que esse é o pulo do gato. Então por exemplo, quando a gente fez o iFood, isso uns 3 anos atrás talvez, que a gente colocou os motoqueiros do iFood para fazer o delivery, lançamos uma hamburgueria dentro do jogo, depois ela existia no mundo real, isso tudo era uma novela. A galera não entrava no Cidade Alta, que era o servidor que a gente usou para comprar o hambúrguer. Literalmente, eles assistiam os influenciadores fazendo isso dentro de um sistema controlado que era o GTA Rollieplay e um servidor privado. Então era muito mais uma produção de conteúdo tudo que fazia um gameplay e um jogo para a marca, né? Isso. O público nunca teria a oportunidade de jogar de casa, mas eles assistiam e a gente pacta milhares ou centenas de milhares de pessoas todos os dias com isso também, do mesmo jeito que fazer um jogo. E aí, tem alguns jogos que a gente não para muito para pensar, mas são jogos que a gente sempre incentiva na Druid, principalmente, que são jogos hipercasuais. Porque o brasileiro, ele joga muito. E são todas as classes sociais e todas as faixas de detalhes que estão jogando. E aí hoje eu tenho um jogo no Brasil que se chama Praia Bingo. Eu não estou brincando. Cara, eu não conheço. É, que tem mais de 500 mil pessoas jogando todos os dias o jogo, acima de 54 anos. A gente está falando com terceira idade real. E é o jogo com o maior engajamento em telefones hoje do Brasil para terceira idade. Então provavelmente mais Android. Mais Android, mas o Brasil tudo é mais Android também. Mas é classe BC? Classe BC e D. Mas elas ficam muito tempo engajadas, principalmente público feminino, terceira idade. E é uma super potência para a gente usar, por exemplo, se eu quero falar com um adulto um pouco mais velho. Jogo Nacional feita pela PIP Studios. E monetiza? Monetiza super bem. Então está lendo um dinheiro. Já teve show ao vivo lá, mas em vez de ser o Travis Scott que era no Fortnite, lá devia ser tipo o Fábio Júnior, sabe? Mas eu sei que já teve, eu não lembro quem que foi que teve um show ao vivo lá, mas teve um show até no Bingo esses dias. E Truco Online, Buraco Online, Tranca, esses jogos de carta também são hiper populares do Brasil. Então, dependendo da estratégia que a gente amarra, dá para ter um Candy Crush, que é um dos jogos hiper populares que eu vou falar com classes um pouco mais velhas, um pouco mais pobres, mas eu falo com o Brasil real, digamos assim. Enquanto quando eu vou para o Valorant, Rainbow Six, GTA, Fortnite... Aí é mais tribo. Aí é mais tribo. Aí é mais gamer, que é o gamer mais... É o gamer que a gente vê na TV que usa LED em toda casa. É, o estereótipo do gamer quando a gente imagina esse público. Então, quer dizer, porque isso é intrigante para mim, né? Mesmo tendo agência, olhando dados, a gente vê aquelas estatísticas, cento e tantos milhões de brasileiros são gamers, né? Só que tá, mas tem cento e tantos gamers, né? Com LED em casa... Não, não é isso, né? Não. É o jogador casual na maior parte desse percentual, né? Total. Quando 75% da população de um país está jogando videogame, quer dizer, que é todo mundo, né? É 3 a cada 4 pessoas. Então, eu tenho todos os tipos de gamer no Brasil. Eu tenho desde o Hardcore, que é o cara que realmente vai investir 25 mil reais no computador, ele vai investir em LED, ele vai investir naqueles teclados mecânicos, ele vai ter um bom equipamento, ele vai ser um cara de classes mais altas e vai ser um cara provavelmente mais PC, mais console e tudo mais. Mas eu também tenho o cara do mobile que joga no metrô, que joga no ônibus e essa é a grande maioria do Brasil. O Brasil não tem dinheiro para ficar comprando o Samsung top e o iPhone top e uma TV 8K. O Brasil tem dinheiro para comprar um Samsung J6 de 600 reais, mas mesmo assim ele permite que você jogue Free Fire, permite que você jogue Indie Crush, permite que você jogue Truco Online. Então, ele permite, ele te dá acesso ao mercado de games. Essa foi a transformação que ocorreu, sei lá, uns 6, 8 anos atrás para o mobile gaming explodir, isso é tão relevante. Eu acho curioso quando a gente olha o universo de influenciadores, streamers, gamers, influenciadores do Free Fire, como eles são ídolos das comunidades, às vezes, quando a gente olha na influência, é muito curioso isso. Cara, a gente, quando a gente começou a trabalhar com o Itaú, a gente contratou o Instituto Locomotiva, que é um braço da Cufa, da Central Única das Favelas. A gente estava apoiando um campeonato de Free Fire da Cufa, que ocorreu em 5 mil favelas, tinha até o Alok envolvido, tinha uma parte do campeonato que era para índios e tudo mais, porque Free Fire era, tipo, gigantesco no Brasil. Sim. Ainda é gigantesco no Brasil, super relevante, e permitiu realmente essa ascensão social. E aí, com a Locomotiva, a gente rodou essa pesquisa nas favelas, e o resultado dela foi que 90 e poucos por cento das crianças e jovens nas favelas queriam ser o Nobru, não queriam ser o Neymar. Traduzindo isso, elas querem ser jogadoras profissionais de esportes eletrônicos. Elas não querem mais ser jogadoras de futebol, porque elas estão cansadas de ver um monte de gente se frustrando com o futebol que nunca chegou lá. Mas quando ela olha para o lado, tem um monte de case, tem um monte de gente que teve uma ascensão social de verdade através do game. Porque é diferente do futebol, que tem que ter um olheiro, você tem que dar muita sorte naquele momento correto para alguém puxar. É menos democrático. No videogame, eu tenho uma data base em tempo real de quais são os melhores jogadores do Brasil que eu literalmente puxo. Ah, peraí, quem que é esse moleque de BH que está jogando bem para caramba, Free Fire, que é top 5 do Brasil? Eu quero ele no meu time. Vou dar um jeito de mandar uma DM para ele, vou mandar uma mensagem dentro do jogo. Aí de repente, esse cara vem para São Paulo, e se torna o Coringa, o segundo maior streamer do mundo na Twitch. Ele é literalmente de uma favela de BH. No Bru, a mesma coisa, favela aqui de São Paulo, o cara foi descoberto porque jogava bem. Não tinha um olheiro, era só um cara puxando os dados e falando, o que é esse cara aqui que joga bem para caramba? Que curioso isso. Então, quer dizer, isso mostra que, por exemplo, num nível de esportes, por exemplo, é muito mais fácil você descobrir os talentos no videogame do que num esporte físico, por exemplo. Total. Eles aparecem mais fácil, né? Muito fácil, muito fácil. E eu acho que tem muito mais oportunidade de você mostrar o seu trabalho, mostrar a sua qualidade dentro de games do que no futebol. Porque literalmente eu posso fazer um campeonato brasileiro em 5 mil favelas totalmente digital, que a galera entra, compete, e sabe, eu estou tendo esses dados em tempo real na minha mão. Entendeu? Eu não consigo fazer isso no futebol, eu não consigo fazer isso no basquete, eu não consigo fazer isso no vôlei. Eu não consigo dar acessibilidade. Primeiro que eu tenho uma questão de aparelho mesmo, público. Então eu não consigo fazer todo mundo que joga futebol jogar um campeonato ao mesmo tempo no Brasil, porque eu não tenho quadra de futebol para isso. Eu não tenho quadra de basquete, eu não tenho acesso a quadras de vôlei para que a galera realmente mostre. E mesmo se eu tivesse, eu não conseguiria acompanhar isso em tempo real. Eu não sei se realmente foi um cara lá do Amapá, ou um cara lá do Mato Grosso do Sul que é melhor em vôlei, ali, do não sei o quê. Mas em videogame eu consigo saber, tipo, pô, aqui, os dados que eu estou puxando, esse cara aqui tem o maior KDA que a gente fala. Todo mundo conectado em tempo real, dado. Então quer dizer, eu nunca tinha pensado sobre essa ótica desse fator democrático e de acesso exponencial que o esportes permite, né? Então quer dizer, a gente tem muita coisa para ver pela frente, né? A gente tem muita coisa. O setor de esportes eletrônicos é um setor que vem crescendo muito, eu acho que agora ele entra numa fase de estagnação, o que não é ruim, na verdade, eu acho que vai assentar as coisas e a gente vai ter coisas um pouco mais robustas vindo por aí. A gente chega no momento que a gente vai ter uma Copa do Mundo de Esportes Eletrônicos no ano que vem, se eu não me engano, na Arábia Saudita. A gente acabou de ter a inclusão de skate, mas também de videogame nas Olimpíadas. Então as Olimpíadas vão ter um braço de videogame. Experimentar o primeiro, né? É, o experimental já até foi, eles fizeram a Olimpíada de inverno, então eles vão colocar agora mesmo nas Olimpíadas. Então, tipo, videogame está virando uma coisa mais robusta, assim, os campeonatos. E eu acho que passa um pouco mais de segurança para todo mundo para realmente investir como esporte, entendeu? Que legal isso. Você sabe que, você estava falando do Dobru e tudo mais, né? Que curioso, a gente está em um podcast, né? E se a gente pensar os podcasts mainstream, como Flow, PodPAR, os primeiros breakouts que tiveram lá no começo da pandemia, quando o formato começou a popularizar, até pelo consumo de conteúdo exponencial que aconteceu na pandemia, foram com alguns dos principais players de J-Sports, né? Foi. Tanto é que, assim, é engraçado, né? O Kazé explodiu jogando videogame. Exato. E não narrando futebol. Exato. E depois, o formato podcast que ganhou muita audiência por conta dessa primeira onda, depois começou a trazer gente mainstream, políticos, artistas, esportistas normais e tudo mais, né? Mas começou com esse público, né? É. Eu acho que, assim, videogame sempre teve um poder de consumo muito alto no digital. Não era um público muito offline, era um público muito mais digitalizado. E foi uma coisa que, assim, teve uma barreira muito importante no início da pandemia que a gente bateu, que foi uma barreira de antissocial, digamos assim. Porque muita gente tinha a impressão que videogame era uma coisa que afastava a gente socialmente e não se aproximava. Deixava o jovem em casa fechado, numa caverna, etc. E aí, quando veio a pandemia e todo mundo começou a jogar videogame, todo mundo percebeu que, na verdade, você estava fazendo amigos, você estava se divertindo, você estava se entretendo, você estava se encontrando com seus amigos dentro dessas plataformas que eram os games. Você estava encontrando seus amigos, né? Tinha até matéria. Aí a galera estava fazendo reuniões de trabalho, etc. E eu acho que esse público não só começou a consumir muito conteúdo jogando, mas consumiu muito conteúdo assistindo e ouvindo também. Sim. Então, o Casimiro, por exemplo, já fazia transmissão na Twitch de alguns conteúdos. ele já era um jornalista de certa relevância no mundo esportivo, mas quando ele começou a jogar videogame na Twitch e começou a falar as coisas que ele gosta de falar, todo mundo abraçou. No Bru, mesma coisa, já era gigante, mas ele começou a interagir com outras pessoas fora do University Games e começou a levar o University Games para outros lugares. E muitos outros lugares começaram a se aproximar de games. Então, a música começou a se aproximar de games, o entretenimento começou a se aproximar de games, os lançamentos de seriado nas plataformas contratavam um monte de game para falar daquilo, porque game virou o ponto central do entretenimento como um todo. A gente não tinha festival, não tinha show, não tinha cinema aberto, então era só assistir game, não tinha campeonato de futebol, não tinha nada. Então, o videogame virou o epicentro do entretenimento, entendeu? E foi realmente isso que aconteceu com os podcasts. Os podcasts começaram a chamar os gamers e a audiência gamers super abraçou vários conteúdos. E eu acho que uma coisa que impressiona nesse universo é o fator comunidade e engajamento que os gamers, os streamers têm. Há risco dizer, por ter agência e por trabalhar também com influenciadores que não são gamers, que o poder de influência e de engajamento de um streamer gamer é maior do que um influenciador tradicional não gamer. Total. Sabe aquele negócio dos seis graus de separação, que tem uma teoria, no gamer a gente fala que é só um. Porque, tipo, a partir do momento que eu te assisto eu sou seu amigo. Tem muito essa falsa impressão de proximidade que a Twitch e o YouTube passam. Então, quando uma criança está assistindo o Felipe Neto jogando Minecraft ou quando alguém está assistindo o Kazé no YouTube ali na Twitch, literalmente você se sente numa mesa de bar com ele. Não tem seis graus de separação. Não é que você está assistindo o cara que você é super fã e segue ele. Você literalmente está interagindo com ele. Você fala e aí, Kazé, manda um salvo para o Bernardo. E aí, salvo Bernardo. Você fala e aí, Gaules. Pô, te vi lá no shopping aquele dia e ele falou pô, legal, cara. Obrigado por assistir meu conteúdo. Ele interage com você, cara. Ele te responde. É muito diferente do tipo de conteúdo que a indústria comum, digamos assim, está acostumado que é um conteúdo passivo. No gamer não existe conteúdo passivo. Dentro do jogo eu mando. Mas na Twitch eu participo. Eu faço a stream do Gaules porque eu estou lá conversando com a galera estou lá assistindo. Por isso, tribo. Eu, quando eu entro na stream do Coringa, eu converso com o Coringa. O Coringa é meu brother. Estava assistindo ele ontem. Ele mandou um salve. Literalmente isso acontece. E eu vou para o evento e o cara me atende. Não é passivo. Não é só assistir o story para saber onde você está. Isso. Então, esse cara ele pode ter seguidor, pode ter e tudo mais, mas ele não tem engajamento e influência que um streamer tem, né? Tanto é que, assim, o senso de comunidade dentro do game é único. Sim. A gente não vê a galera responder como senso de comunidade de nenhum outro mercado como o responding game. Eu fiquei impressionado vendo as lives e os live streams dos gamers na sexta e no sábado de lançamento do mapa, né? Lá, do projeto que a gente está junto. e todo mundo, a marca, todo mundo estava assistindo e ficou impressionado olhando, né? O chat. E a gente viu o quanto isso é poderosíssimo para a marca porque é quase que uma pesquisa em tempo real de uma forma tão espontânea de ver a receptividade do público quando a coisa é num formato natural de conversa e não de uma marca fazendo propaganda. De novo, não é passivo. Então, quando eu faço... Tem tanto insight que dá para tirar. Não, é muito legal porque, assim, a marca está muito acostumada a passar mensagem. Ela não está acostumada a conversar. Por mais que no Twitter a gente tente manter uma conversação e a gente se esforça ali no Instagram para ir responder alguns comentários, etc., eu não consigo interagir com o meu usuário no final. Porque eu, como marca, eu nem sei direito qual é a minha posição aqui para ter essa interação. Mas quando eu vou para a game, literalmente é uma conversa. Eu vou falar uma coisa aqui que eu... Um insight que eu tive exatamente hoje numa call interna do time falando sobre isso e quem chegou até aqui vai pegar, quem não chegou não vai pegar, né, esse trecho. Mas que... Eu quero pegar. Eu falei para o meu time. Vamos pegar todo o chat. Vamos separar em blocos. Vamos colocar em chat GPT e vamos fazer queries para o chat GPT gerar insights para marcas, para marca em cima do que está sendo falado aqui. É uma boa tática. É uma boa tática. Para gerar insight actionables, né, de comunicação e de percepção da marca, receptividade desse público que depois pode retroalimentar uma outra rodada futura nesse universo. Não, e é muito legal porque a galera responde em tempo real mesmo. Então, quando você está jogando, quando você está interagindo, quando você está lançando, primeiro que vem feedback de verdade e os caras são escrachados porque eles não estão nem aí. Então, eles falam mal do concorrente, falam mal de você, te zoam e a marca tem que estar lá para conversa, ela não pode estar lá na defensiva, ela tem que estar lá para engajar. E o influenciador em tempo real responde. O influenciador bom de game é um cara que o tempo inteiro está conversando com a sua comunidade porque eles não são audiência, eles são só comunidade. Então, você tem que estar conversando com o cara, você tem que estar interagindo, você tem que estar perguntando se os caras estão gostando, o que você quer que faça e tudo mais. Porque realmente a comunidade responde, assim, eles ficam falando, eles ficam votando. O nível de engajamento é insano mesmo. E para a marca, sempre a primeira experiência com game é até um pouco assustadora porque a marca fica tipo, o que eu faço agora? Nossa, mas eu não tenho equipe de responde preparada para isso. Não, cara, relaxa. A comunidade já está falando do seu produto aqui para você, entendeu? Você não precisa de estar lá falando com eles também. Tem um trabalho de educação das marcas que elas se assustam quando colocam o primeiro pezinho, não é? Total. Eu acho que assim, videogame é muito mais poderoso do que a gente pode até colocar em qualquer tipo de planejamento porque se você nunca fez, é muito difícil explicar o que vai acontecer. Tem que colocar, tem que viver para saber. Tem que viver. Tanto é que quando a gente vai falar de esportes eletrônicos, que são os campeonatos de videogame, é muito difícil explicar como é que você lota um estádio colocando 11 mil pessoas para torcer por um videogame. Mas quando o cara entra e vê a atmosfera, vicia. É contagiado, sim. Vicia, sim. Tipo, depois que você entra num estádio de um campeonato de videogame, você vai num jogo de futebol e fica chateado, que é chato, entendeu? Cara, eu vi o efeito tanto no cliente como na agência e tudo mais de mudança de vibe até, de felicidade com os resultados que vão acontecendo, a alegria de jogar, de ver a comunidade, de ver uma live de um influenciador, streamer e tudo mais. Ele é bem transformacional, cara. Porque mesmo quem não é do meio e não entende e não joga, sente. Sente. Não, e é muito louco porque quando a gente começa a imaginar, beleza, esse foi só o primeiro passo, quais são os próximos, eu não tenho nenhum tipo de limitação. Sim. Óbvio, eu tenho sempre limitação do budget. Aí a gente tem que tomar um pouco cuidado pra gente ir lá. Mas eu não tenho limitação técnica, eu posso fazer o que eu quiser com a minha marca em qualquer lugar, é muito difícil achar barreira dentro desse mercado. Sim. Então a marca, eu vou ter essas barreiras ali de budget, de linguagem, ah, não quero me associar com tiro, não quero me associar com violência. e aí a gente fala, beleza, então aqui são os limites da marca. Mas eu não tenho outra limitação, entendeu? Então a gente dá uma liberdade que muitas vezes o cliente não tá acostumado, que a agência não tá acostumada, que os seus criativos não estão acostumados. Porque é cheio de amarra, é cheio de, não, esse é o formato, você só pode me entregar três dias antes e eu veículo. Não é isso, entendeu? É, eu ia ter uma pergunta, mas eu posso responder ela também, que era assim, como então uma marca faz, né, pra entrar nesse... É, testa, entra e testa. É. Na experimenta, tem a coragem de experimentar que você vai ver o resultado, né, enfim, e vai te surpreender normalmente. É, total. Eu acho que assim, tem muita marca que fica numa barreira muito de dados. Fala assim, pô, eu quero dados. Qual que é o KPI? Qual que é o KPI? Mas o que eu vou fazer? Como é que eu amarra essa estratégia? Muitas delas perdem janela de oportunidade justamente por isso. porque o mercado de games não tá parado e esperando, né? O mercado de games continua evoluindo. Sim, e aí quando for... Quem pensou demais, o concorrente entrou primeiro. Isso. E tomou o território daquela categoria, né? Porque tem uma coisa também que é, a galera é muito apaixonada e quem abraça e quem entra com respeito e quem entra pra apoiar esse segmento, ele é abraçado. Exato. Por isso que tem que ter uma estratégia de médio e longo prazo. Porque a galera não te larga. Exato. Agora, quando a concorrente for entrar, pô, a galera já tá com você. Sim. Então ela vai gastar muito mais dinheiro e ela vai ter que gritar muito mais alto do que você teve pra ganhar essa relevância. Sim. Então é muito bom dar esse primeiro passo. De novo, você não precisa de ter milhões no caixa pra fazer um teste. Você pode ter algumas centenas de milhares e fazer uma coisa super legal. Eu acho que dá pra testar muitos caminhos e a gente não pode se limitar só ao mesmo caminho de sempre. É, copiar quem já fez e tudo mais, né? Tanto é que assim, esportes eletrônicos são, eu acho que talvez, o... a porta de entrada das grandes marcas. Porque é um produto feito para marcas. O esporte eletrônico ele é feito para uma empresa terceira que fez um campeonato que precisa de patrocínio pra existir. E tem correlação com o esporte físico de patrocínio, né? Então ele depende do patrocínio pra existir. O jogo não. O Fortnite vai existir independente da Bic que tá lá dentro ou não. Ele sempre existiu e ele vai continuar existindo depois que ela sair. Sim. O Counter Strike, Rainbow Six, GTA não são jogos feitos para marcas entrarem. Eles são feitos para serem divertidos e jogados. As marcas também podem entrar. Mas esse não é um modelo de negócio. Eles não tão nem aí pra isso, pra ser sincero. Então, o negócio deles é ser um jogo divertido. Então muitas vezes a marca quer interromper o publisher falando pera, para o seu desenvolvimento pra desenvolver uma coisa pra mim. E é por isso que a gente vê hoje cada vez mais empresas de desenvolvimento licenciadas pelos publishers totalmente autorizadas fazerem jogos dentro de outros. porque, tipo, é o UGC que a gente fala, né? UGC Renated Content ali dentro. Mas indo pra exposta eletrônico é um produto feito para marcas. Então o primeiro passo da marca é tipo, pô, vou patrocinar um time, vou patrocinar um campeonato, vou patrocinar evento. Porque ele recebe uma cota de patrocínio, uma linha de investimento, ele sabe balancear, porque ele teve aquele patrocínio. Porque conhece, né? Exato. Ele já patrocinou Rock in Rio, Detal, Lollapalooza. Então ele olha assim, ah, marca que tá exposta, sim, custa tantos milhões. Vou ter tanto impacto, sim. Então é mais simples. Agora quando ele vai pra uma plataforma, pô, mas como é que eu me trifico? Mas qual que é o pacote de patrocínio? Mas quanto custa? Não sei quanto custa. Não sei o que você quer fazer. E esse investimento, se eu tivesse investindo em outro meio, qual a correlação pra ter uma métrica? É, em algum momento, quando você estiver bem avançado no mercado, a gente consegue começar a ter essas correlações. Você começa a colocar um produto, realmente pegar um gancho de venda e tudo mais, porque a comunidade já te comprou e aí ela vai comprar o seu produto. Funciona. mas como o primeiro passo já é tão agressivo, é quase uma falta de respeito com o mercado. Você nunca esteve lá. E aí você chega só pela grana, a galera fala assim, pô, sai daqui, sabe? Eu quero chegar com as minhas regras. É. Não é? É. E num mercado que é tão poderoso quanto o de gaming, que não é mais uma coisa de nicho, é um mercado que, sei lá, são 3 bilhões de reais por ano no Brasil, que é um mercado que tem centenas de milhões de pessoas jogando, né? Na verdade, 114 milhões de pessoas jogam no Brasil hoje. Diariamente. É uma coisa, tipo, doida. Então, assim, é um mercado super poderoso, sabe? Que não dependeu de você pra chegar lá. Então, qual que é o seu papel? A gente pensa muito em, ah, tá bom, tô colocando em Itaú, tô colocando no Boticário, tô colocando no Samsung, mas qual que é o nosso papel? O que que eu tô trazendo de engajamento, de relevância e tudo mais, sabe? Como que eu entro e faço parte e não quero sentar na janelinha colocando as minhas regras e o jeito que eu quero trabalhar, né? Total. Bernardo, você, virando aqui, né, você como empreendedor, né, quais são os seus desafios pra você escalar como empreendedor à medida que seu negócio cresce? Eu gosto de fazer essa pergunta sempre, porque a gente sempre tem características nativas que nos ajudam, né, e tem desafios que a cada momento a gente vai sendo provado, né? Como que é pra você? É difícil, assim. Cara, eu acho que, assim, tem um grande problema que eu sofro é que eu sou muito jovem, né? Então, pô, eu até muitas vezes eu fico pensando comigo de eu poderia ter mais uma década de experiência dentro de algumas empresas pra ter aprendido um pouco mais antes de ter aberto o meu próprio negócio. Eu tenho sócios, eu acho que mais experientes ou menos experientes, mas a gente tá aprendendo junto no dia a dia de como fazer uma empresa. A gente se ajuda bastante, a gente vai descobrindo desafios juntos, tentando encarar juntos, mas tem uma questão também de preparação pessoal ali de, pô, será que eu tô no mesmo nível pra discutir? Tem que estudar mais jurídico, tem que estudar mais de negócio, tem que estudar mais de como faz modelo de negócio, tem que estudar mais um monte de coisa, tem que melhorar a comunicação, tem que melhorar a gestão. O maior desafio que a gente tem hoje, eu acho que é de crescimento, é gestão de pessoas. Eu acho que todos os negócios em qualquer país do mundo, esse é sempre o grande desafio. Sim. Porque enquanto é tudo robozinho, enquanto é tudo, tipo, vou apertar um parafuso aqui pra ver se é algoritmo, etc., se performa melhor ou pior, se pô, como é... No final, é tudo gente. É tudo gente que tá desenvolvendo, é tudo gente que tá fazendo o seu produto, é tudo gente que tá fazendo o seu serviço. Então a gente tem um problema muito sério, que não é um problema, mas é um desafio muito grande de gestão de pessoas. De todo negócio crescendo, sim. A Druid é menos escalável, porque é uma agência, então toda vez que eu tenho que fazer um projeto maior, eu preciso de mais gente. Quando eu penso em desenvolvedoras, pô, eu tenho uma linha que é B2B que eu preciso de gente, mas eu tenho uma linha B2C que na verdade eu preciso de jogos cada vez melhores. Sim. Criou a propriedade intelectual, depois em tese ela escala. Eu invisto nela pra ela escalar, e aí eu não preciso de tanta gente pra ela continuar escalando. Quando eu penso em plataformas de mídia, quando eu penso em plataformas de tecnologia como o Discord, as outras empresas, a gente tá investindo justamente porque elas são escaláveis. Sim. E a Druid não é. Sim. Então quando eu olho, beleza, eu vou fazer um exit, o valuation ali, o que vai me dar dinheiro de verdade são as escaláveis. É tech, sim. Porque a agência, tanto é que eu gosto muito de uma frase do Claudio, que é meu sócio, antes da gente abrir a Druid, ele falou isso pra gente num papo que a gente tava tendo num café, ele falou assim, gente, mas por que a gente tá abrindo mais uma pizzaria em São Paulo? Pra que que eu vou abrir mais uma pizzaria em São Paulo? Não faz sentido. Literalmente todo bairro, na verdade toda quadra deve ter umas três. A gente tem muita pizzaria. Hoje a disputa é, será que você é melhor? Será que você é pior? Será que você é mais perto? Será que você é mais barata? Mas é meio vazio, né? São pouquíssimas que realmente construíram marca. Umas três, quatro, cinco tem marca. O resto é, ah, vou pedir naquela que eu pedi da última vez pra ver se tá boa, nem lembro o nome, deixa eu ver o papel. Sim. Então, agência é muito assim, tem muita agência em São Paulo, né? 90% do mercado publicitário brasileiro tá em São Paulo. Então por que que eu vou abrir mais uma pizzaria em São Paulo? Então a gente se preocupou muito em ter um core business que era apoiado em um diferencial muito forte, que era gaming. A gente foi a primeira agência de games no Brasil e a gente continua sendo a mais sólida. Porém, não é esse pilar de fundação que é o escalável pra um futuro do negócio. Mas isso a gente percebeu só no segundo ano de operação. Então, quer dizer, a tese, ela foi se formando. A tese, é, assim, a gente foi empreendedor de primeira viagem, né? Esse negócio de tese é novo pra gente. Na verdade, a gente queria fazer... A própria palavra, né? A própria palavra. Qual a tese do começo da Druid? Não tinha porra nenhuma. A gente queria ser uma agência de games, porque a gente gostava muito disso e achava que no mercado tinha um grande potencial. A gente fez um BP, a gente pegou uma rodada de investimento pequena pra fazer, tipo um seed, mas a gente começou com uma tese de, tipo, a gente vai ser muito bom em publicidade. Sim. Quando a gente começou a pensar no negócio pra gente escala, a gente começou a perceber que, pô, isso aqui não escala. Ah, isso aqui vai ser escala? Não vai. Eu vou abrir outras operações em outros países? Vou. Mas tem escala? Não. É mais gente que eu vou colocar no negócio pra gerar mais resultado. Mas aí pra gerar mais resultado eu preciso de mais gente ainda. Aí eu preciso de abrir outras operações e mais... E não é só a questão de escala, é a complexidade de lidar com isso, com gente. E eu não tenho um modelo de negócio que ele é replicável. Porque eu tô falando aqui de mercado brasileiro, mas eu citei um pouco do mercado da Índia. O que eu faço na Druid, no Brasil, que dá certo, não é o que eu faço na Druid pra campanhas da América Latina que dão certo. Imagina na Índia, que eu nunca nem fui. Como é que eu consigo pegar um modelo de negócio que eu fabriquei no Brasil, que eu modelei pro Brasil com a cultura brasileira como core e passo pra uma cultura que não tem nada a ver. Não funciona. É, por isso que às vezes... Ela não é replicável também. Por isso que ou abrir uma operação lá ou fazer uma aquisição eventualmente. Isso. Então, assim, a gente foi olhando e falando, beleza, eu acho que a Druid vai continuar crescendo, a gente continua investindo no nosso negócio, mas em vez de a gente fazer distribuição de lucro, que tal que a gente pegar esse dinheiro e começar a fazer outras coisas? Então, a gente começou a ver negócios ali dentro que tinham potencial de escala e a gente foi caçando gente pra fazer o negócio acontecer, sabe? Tanto é que hoje a Hold até é uma bagunça, digamos assim, porque a gente tem grupos de... não de investidores, mas de sócios por unidade de negócio. Sim. Então, eu tenho uma empresa que eu tenho mais três só... Somos em quatro na Hold, né? Eu, Cláudio, o Evandro e a Bruna. Mas eu tenho uma empresa que eu tenho mais três sócios, né? Lá na operação, tem outro que eu tenho uma, tem outro que eu tenho dois, cada um com suas qualidades e efeitos e tentando se unir. É, mas assim, é complicado pra caramba colocar uma operação de empresa de pé, né? A gente vê esses cursos, vê negócio de empreendedorismo, vai em evento e tudo mais, parece que tem um monte de fórmula mágica que você pode só aplicar e um monte de palavra bonita. É só perrengue. É só perrengue, cara. É só perrengue. É, no dia a dia é muito mais difícil. E os desafios, eles não são iguais, né? A gente pode até usar um aprendizado do outro e eu conto muito com amigos empresários e tudo mais pra falar realmente, ó, o que que tá acontecendo aqui, pô, o que que você fez? Trazer advisors, mentores, né? Mas, mesmo assim, nem tudo é fórmula mágica, de novo. Porque existe, porque cada negócio tem seus componentes próprios que não são replicáveis. E eu acho que eu sofro um pouco mais como holding, porque eu sou a primeira holding nesse segmento num território como o Brasil. e os meus negócios são todos negócios que são os primeiros dos seus nichos. Então, quando eu olho, assim, pô... Não tem o que modelar. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de Discord. Eu tenho toda a educação de Discord do Brasil pra fazer do zero. Eu tenho que ensinar o cliente a me comprar. Eu tenho que ensinar ele por que que eu valo tal dinheiro. Tudo. Eu tenho que criar do zero. O que eu fiz com a Druid, agora eu tenho que fazer com cada uma dessas empresas. Agora, quando a gente olha de fora, né? Fala assim, nossa, o grupo, uma empresa, né? Um grupo especialista nesse território que tá criando vários negócios, vários millennials, né? E Gen Zs trabalhando lá com vocês, né? Deve ser tudo moderno, todo mundo feliz todo dia, é só diversão. Perrengue, né? Também, né? Só perrengue, gente. É só treta. Assim, primeiro de tudo, eu acho que todos os sócios que eu tenho, eles são mais velhos do que eu, a mesma idade. Eu acho que eu tenho um ou dois sócios que são mais novos ali, que realmente eles são geração Z, digamos assim, que estão na faixa dos 22, 25 anos. Mas a maioria tem 40 a mais. Acho que talvez o mais velho que eu tenha seja o Newton, mas eu não vou chutar a idade dele não, mas deve estar na casa dos 50 pra 60 ali. Então, não é uma galera tão jovem assim, sabe? Porque você olha o videogame e pensa que tem tudo 19, 20 anos. E realmente temos empresas de games no Brasil que a galera é mais jovem, mas não é o nosso caso. E realmente, é mais divertido do que alguns segmentos, porque a gente sempre tá falando sobre entretenimento no final do dia. Então, a gente joga videogame e tudo mais, mas não é o meu trabalho. Eu não fico o dia inteiro jogando, né? Porque a galera fala, ah, você trabalha com games? Ah, que legal. Deve ser um monte de videogame. A gente tem um monte de videogame. Ninguém nunca joga no escritório, porque tá todo mundo sempre com a pauta cheia. Tem a correria. Enchendo o saco toda hora. Isso. E tem o... Eu acho que o que mais pesa hoje realmente na nossa agenda é a questão de educação de mercado. Sim. Então, a gente tem que ficar dando palestra, a gente tem que ter presença em evento, a gente tem que estar aqui com você no podcast. Não que eu não goste, eu adoro, mas... Sim. A gente tem que realmente falar desse mercado e mostrar pro público no final que esse mercado é muito maior do que só aquele campeonato que aconteceu na cidade dele, só de um time e o influenciador que ele vê. É muito curioso, porque é educar o trade em relação a esse segmento mesmo, né? E a todo esse modelo também que tá sendo criado pra atender. Porque, de novo, é tudo inédito, né? De certa forma, né? Total. Nesse formato, né? Total. É... Como que... O que que você vê? Isso é uma curiosidade, né? Você acha que a gente passou um hype muito grande de Web3, que é o guarda-chuva pelo qual se pluga metaverso, NFTs e tudo mais? Você acha que você teve, sei lá, dois anos, um ano atrás, um boom muito grande e deu uma arrefecida? Cara, esse assunto eu adoro. E, assim, eu gosto muito de ter essas conversas que a gente tá tendo hoje, porque nos últimos... Nos primeiros dois anos de operação da Druid, eu era convidado só pra falar de metaverso. O especialista no tema. Eu queria falar de qualquer outra coisa que não fosse metaverso, porque, tipo, eu tava sentindo saudade de falar de game como um todo, mas o assunto no momento era metaverso, NFT. A Druid virou uma referência global nesse setor, porque em 2019 a gente começou a fazer a integração de marketing game. E aí, de repente, todo mundo usava o metaverso como uma palavra pra explicar isso. Então, a gente colocou duplo mount dentro do GTA. Ah, não, fez a GTA... Duplo mount foi lançado no metaverso. Ah, fizemos um test drive do Jeep durante a pandemia num jogo. Ah, não, o lançamento do Jeep foi no metaverso. É, isso era headline de matéria na... Isso, se eu colocava metaverso era a pauta. Então, assim, ficou muito confusa a discussão. E aí, veio a camada do Web3, que ficou ainda mais confusa a confusão. Na verdade, eu acho que o grande erro do mercado foi colocar tudo num balaio só. Porque hoje, metaverso é um conceito. E o que realmente vai fazer ele existir, a gente nem sabe, a gente ainda tá discutindo. Porque as visões sobre metaverso, o que vai ser ou não, são muito distintas. Sim. Tipo, o que o Facebook entende com metaverso, o que o Google entende com metaverso, o que a Apple, a Epic Games entendem com metaverso, são totalmente distintas. E todas válidas. E todas válidas. Vamos ver quem vai chegar lá. Eu não sei, vai demorar uns 20 ou 30 anos pra chegar lá. Exato. Sabe, a Epic Games hoje tá um pouco mais avançado, mas Roblox tá super na frente também. Enquanto a Apple tá começando só agora, o Google já tem uma visão um pouco mais focada em plataforma, o Facebook tá mais focado em hardware e por aí. Em device, exato. Então, assim, cada um tem um nome distinto. E aí a gente começou a falar sobre vários protocolos técnicos. E aí, tem até uma piada que eu sempre falo quando eu ia nos eventos, que eu chego no evento e falo assim, eu tava numa conferência de NFT. Aí eu tava dando uma palestra lá e eu cheguei e falei, quem aqui já foi numa conferência de RTMP? Aí a galera, o que que é isso? Eu falei, vocês nunca foram numa conferência de RTMP? Ué, vocês tão numa conferência de NFT? Tipo, RTMP é o protocolo que permite que o seu e-mail exista. Entendeu? E aí a gente tá aqui discutindo um protocolo que permite que uma transição exista na blockchain. Tipo assim, isso é só um protocolo, gente. Por que que a gente tá discutindo ele tanto tempo? NFT é um protocolo. É técniques. Eu não preciso de explicar o NFT do mesmo jeito que eu nunca precisei explicar o RTMP. Por que que eu não precisei de explicar? Eu coloquei a solução na mão da pessoa e falei, ó, você vai falar com a pessoa assim, você vai ditar aqui, aperta send. Ela vai receber lá. Olha que útil. O cara falou, pô, é útil. Vou abandonar o fax e o correio. Sim. Mas NFT, em vez de a gente falar sobre a utilidade, a gente falava sobre protocolo. E a gente não chegava em lugar nenhum nessas discussões. E o hype ficou em cima do nome do protocolo e aí as pessoas começaram a achar que era importante associar uma iniciativa de uma marca com o protocolo. É igual, eu sou engenharia, é igual falar no começo da internet que não, aqui o negócio é TCP e IP, que é a transmissão dos pacotes, por exemplo. É isso, assim, a gente ficou muito tempo discutindo o protocolo que existe o seu espaço para discussão, mas a gente se perdeu um pouco nessa discussão. Eu acho que era uma discussão muito vazia. O bom da gente ter saído do hype é que agora a gente consegue construir de verdade. Sem o buzz em cima mas sem a impressão de ter coisas muito rápidas. Teve testes no Brasil sobre NFTs que foram super válidas, até para citar algumas para a galera pesquisar. O que a galera da Campari está fazendo com a NFT é tipo um dos melhores projetos que eu já vi de NFT no mundo, assim, é muito legal. Ainda mais para quem gosta de beber Campari, que é o meu caso, então eu tenho todos, inclusive. Você vai em bar, ganha Campari de graça, tem um monte de ação legal de comunidade, é super bem produzido. Da reserva, a mesma coisa, que eles lançaram um tênis e tal, então assim, tem vários. O Rony está marcando de vir aqui. Ótimo, não, o dele eu vou assistir com certeza, porque ele é um cara um gênio. E o que eles fizeram ali com o reserva, eu esqueci qual era o nome do Pistol Birds, que chamava a primeira coleção de NFT e depois foi para o tênis. Fantástico. Então assim, quando você atrela uma utilidade ao protocolo, vira mágica. E de novo, a comunidade de games é legal, a comunidade de NFT era a mesma coisa, era uma comunidade super engajada. Tá bom, é uma galera high-tech, é uma galera adopter, é uma galera nichada. É, mas todo mundo começa assim. Sim. Então tipo, era legal as marcas navegarem. Então, de novo, eu acho que Metaverse não acabou, ainda existe a ideia, mas sempre foi uma ideia. Só que agora ele vai crescer no seu tempo de maturação, né? Isso. E assim, a gente sempre quer um hype para surfar. Sim. É culpa do nosso mercado publicitário também, que a gente está procurando o próximo, o grande ideia que vai trazer bastante atenção. Então, eu acho que Metaverse não acabou, tanto é que, sabe, a gente pode vender tudo que a gente está fazendo de Bic no Fortnite como bem feita no Metaverse, está tudo bem. E está certo, é, exato. É um Metaverse wannabe, tipo, o sonho do Tim Sweeney, que é dono da Epic Games, é que o Fortnite seja o Metaverse mais usado no mundo, mas é o wannabe. Ele ainda tem bastante coisa para tecnologicamente desenvolver, antes de realmente ser uma plataforma de Metaverse. mas é isso, assim, tipo, eu gosto dessa fase que a gente está, que agora a gente pode discutir as coisas com calma. Com um pouco mais de, sem muita emoção, né? Sem muita emoção, é. Muito bom. E o que você vê, Bernardo, de grandes tendências em plataformas e mecânicas para os próximos anos, assim? Cara, aí é engraçado, mas Metaverse continua sendo um assunto que, para a gente, para a gente que está, é, full circle, mas assim, Metaverse é uma coisa que, apesar de ter saído do hype, está sendo desenvolvida, e dá passos largos. Então, ver todas as tecnologias disponíveis nessas plataformas para ver como a gente agrega na nossa campanha, na nossa trilha de comunicação, é super válido. Então, não só como eu estou no Fortnite, eu estou no Roblox, mas como é que eu coloco essas tecnologias dentro do meu negócio, do meu serviço, sabe? E como que você faz uma coisa, é, engajante, porque no final das contas é de criar projetos legais para quem vai usar, né? Isso. Por exemplo, eu estou na indústria de audiovisual, eu estou usando o Reel, eu estou usando o Unity dentro do meu, serviço, no dia a dia ou não? Por que não? Essas são as plataformas mais tecnológicas hoje que a gente tem, que vão permitir que eu navegue todo o futuro da tecnologia, por que não começar a aprender agora? Entendeu? Então, eu acho que assim, olhar para essas plataformas que estão mais avançadas, que são as de tal metaverse, e como eu agrego no meu serviço, é legal. Eu acho que outra coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte, as comunidades mais jovens estão saindo das telas. Então, quando eu penso na geração Z, que consome bastante videogame, bastante YouTube, bastante TV, bastante conteúdo audiovisual online, eles adoram o algoritmo, eles surfam o algoritmo. Eu estava até conversando num painel de um evento esses dias sobre como a geração Z é a geração CNPJ. Eles são empresas. Eles criam o Instagram e eles automaticamente criam a sua comunidade e começam a vender público. Com 17 anos, 16 anos, os caras já têm estratégia de empresa na cabeça. As gerações mais novas, elas estão um pouco mais desconectadas, porque elas se conectam muito mais de uma forma emotiva do que de uma forma de redes sociais. Mais conexão do que business. E eles não gostam do algoritmo. Eles gostam do contato pessoal. Então, quando eu olho o Instagram, o Twitter, o Facebook, o YouTube, eles estão perdendo tração nessa comunidade mais jovem, porque a comunidade mais jovem que é o Povisco, por exemplo, que tipo, você posta assim, legenda e você conecta só com seus amigos e não tem like, não tem comentário. Então, você está falando da geração Alpha, por exemplo. da geração Alpha. minha filha. Então, assim, e o mais engraçado é, eles jogam Roblox, eles jogam Fortnite, eles aprendem a programar com seis anos de idade. É uma galera que tem muito mais consciência tecnológica que a gente tinha com 20 anos de idade. Mas, ao mesmo tempo, é uma galera que também entende que redes sociais, tipo, não é a vida dela. Então, ela quer se divertir com os amigos, ela quer ter contato próximo, mas o jeito dela consumir conteúdo e engajar é diferente. Ela quer proximidade, ela quer estar no Discord, em Call, ela quer estar programando no Roblox com os amigos. Mas ela não está scrollando o Twitter e o Instagram, entendeu? É, e de novo, tudo que você descreveu é o comportamento da minha filha. Ela está jogando, mas ela está falando com todo mundo ao mesmo tempo, em real time. Mas, a diversão no fim de semana é encontrar fisicamente. É. É festa, né, é churrasco que seja, né, mas não, não quero ficar em casa. mas tem os momentos que quando está interagindo online, é sempre em contato real time, é se comunicando com os amigos. Sempre, eu acho que eles têm muito uma serenidade. E são duas atividades sempre, né, você está fazendo alguma atividade e com os amigos conversando ao mesmo tempo. Essa comunidade mais jovem tem esse comportamento que eu acho que é muito interessante, que eles estão super dotados, assim, com tecnologia, porque eles tiveram os melhores acessos possíveis, porque enquanto a geração Z nasceu com acesso à internet, essa galera nasceu com conhecimento da internet, assim. eles aprendem a programar muito rápido, eles aprendem tudo, é muito acessível. Mas essa leitura de diferença de Gen Z para a geração Alpha, esse insight é muito interessante, porque é exatamente o que eu vejo. É, é óbvio, a geração Alpha a gente está começando a estudar agora, a gente está começando a entender agora, eles são muito novos ainda para a gente ter dados, mas a gente já percebe esse comportamento principalmente conectado a redes sociais. Enquanto eu tinha uma geração que, né, a minha geração posta qualquer tipo de foto nas redes sociais, a geração um pouco mais nova minha se prepara para as redes sociais porque é o trabalho dela, a geração mais nova não olha as redes sociais. Então a gente sempre tem que estar atento a isso. Se preocupa menos em postar. Não posta, quando eu posto é algo muito mais conceitual, numa plataforma que não tem like, não tem comentário, então tipo não tem essa pressão social, sabe? Muito bom. É, é uma comunidade louca. Então, se eu fosse trazer insights, são esses dois. Eu acho que a gente tem que ficar de olho em todas as tecnologias, e aí game entra muito forte porque as mais avançadas foram desenvolvidas para esse mercado, mas não são exclusivas dele. E a segunda é as gerações mais novas não se comunicam como a gente. Então a gente tem que ficar muito atento em como elas estão se comunicando. Aí entra o Discord, aí entra tipo videogame e tudo mais porque eles se conectam lá de verdade, entendeu? E quando eles não estão lá, eles estão na rua. Eles não estão mais no Instagram e no Twitter. E eu acho que para fechar isso aí, é assim, então é olhar essas tendências, mas não se apegar a nenhum formato, porque eles estão sempre se transformando comportamentalmente, né? Total. Como os canais são usados, os formados, então abre a cabeça e fica observando, né? Total. E não causa uma dependência de canal na sua estratégia de comunicação, né? Exato, exato. Coloca todos os seus esforços só numa frente, porque... Mas agora eu não estou pensando nem como empresário, estou pensando como pai. Muito bom, muito bom. Bernardo, para fechar a parte profissional, você atua como investidor, mentor em outros negócios, muita gente do trade te chama para dar palestra e ensinar sobre o segmento, como que é? Cara, eu faço alguns trabalhos com o Sebrae Nacional, então eu viajo o Brasil de vez em quando para dar consultoria para negócios e falar principalmente de inovação tecnológica. Eventos, eu sempre estou disponível, assim, eventos do Brasil que estão assistindo esse podcast, pode me chamar, não cobre o cachê, eu vou porque eu gosto realmente de conhecer... E está educando, né? É, e eu gosto de conhecer o Brasil real, né? Tipo, até para o meu mercado mesmo, games... A gente trocou o WhatsApp outro dia, você estava no Nordeste agora, esses dias, né? Eu estava em Recife, estou indo para Salvador agora, mas, por exemplo, em Recife eu cheguei lá e está um sucesso absoluto o La House, assim. Eu visitei uma La House lá que era gigantesca. Quando eu falo de La House em São Paulo, a galera fala, não, mas isso acabou na década de 2000. Eu falo, não, cara, se você vai para o interior de São Paulo, eu já é. Então, eu gosto de me manter conectado com o Brasil real e sair dessa bolha de São Paulo. Como investidor, a gente hoje investiu nessas empresas e para ser sincero, tipo, o dinheiro já foi. Deixa eu ganhar, me dá mais os dois anos. Deixa ele voltar, né? Espero que não demore tanto. Mas eu tenho muita vontade de expandir os negócios, não só da Hold, mas pessoalmente também, mas a gente vai dar uma parada agora de investimento. Mas de consultoria... Tem que consolidar tudo, né? É, tem que consolidar e é um trabalho desgraçado também, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Mas de consultoria, de palestra, etc., eu sempre estou disponível e eu sempre estou rodando em eventos no Brasil inteiro. Ajudando a educar o mercado e porque, na verdade, esse trabalho é o que vai ajudar o teu business também. a ir junto, né? Total. E para ser bem sincero, o mais importante para mim como Bernardo, acho que desde 2015 quando eu comecei a trabalhar com videogame efetivamente, foi ver o Brasil como potência nesse mercado. O Brasil é grande demais para eu falar a Druid vai ser a maior do país. Entendeu? Tipo, tem que ter uma Druid no Nordeste, tem que ter uma no Norte, tem que ter uma no Sul, tem que ter uma no Centro, tem que ter uma no IBH e no Rio de Janeiro. É que você está pensando já em escala global, por isso. É, eu estou pensando para fora, mas assim, o mercado brasileiro inteiro precisa se desenvolver. E infelizmente de São Paulo a gente não consegue desenvolver o país inteiro. Sim. Então a gente precisa realmente incentivar os bons projetos que eles se desenvolvam e à medida do possível eu tento apoiar todos também, colocando projetos nossos, tentando criar umas estratégias que envolvam mais regionalização. mas eu olho para o Brasil como um todo nesse desenvolvimento. Muito bom. Virando a página, reta semifinal, quais são as suas ferramentas de desenvolvimento pessoal? Você tem coach, terapia, medita, o que você faz? Cara, é psicólogo e é isso. Eu faço psicólogo, que é o... No metaverso? Por vídeo ligação. É que é difícil também ter tempo para ficar no escritório hoje em dia. em consultório, na verdade, né? Mas assim, eu não sou um cara muito metódico, não. Eu tenho alguns grupos de empresários que eu participo, eu leio bastante, mas principalmente tipo artigo e de profissionais que eu sigo na internet. Tento ler livros, mas infelizmente não tenho tempo para ler todos. Mas é isso, assim, sabe? E bastante... Assim, eu leio bastante, mas tento me atualizar dessa forma. Porque você está... É curioso que você está... Como eu estou há mais de 20 e tantos anos empreendendo, né? Estou no, sei lá, sexto CNPJ, provavelmente. Dá para ver, assim, você está num momento que você está jovem tendo que absorver muito conteúdo e aprender rápido enquanto o avião está sendo montado e voando, né? É. Então, é tudo ao mesmo tempo, né? Não tenho tempo de parar seis meses para ver como é que eu vou modelar o meu negócio da próxima empresa, entendeu? Hoje eu lançar a dois. Não dá tempo. É, vamos ver como faz. É, realmente, assim, está sendo muito freestyle. Até porque a gente tem pouca base de estudo, a gente tem pouca base de comparação. Vocês vão ser o case daqui a um tempo para olhar, né? Espero que sim. Até que para a Druid, quando a gente olha para o mercado europeu e americano, principalmente, tem agência que nem a Druid há 40, 50 anos atrás. Porque, pensa, quando você lançou o primeiro arcade, tinha uma agência por trás para fazer o lançamento. Sim. Então, lá em 1970, 1980, já tinha agência de publicidade que trabalhava com games. Eu gosto de ver aquelas histórias do Pong lá atrás, né? O primeiro arcade Pong, né? É, que teve o primeiro campeonato com o Bill que ganhou. Isso, isso. Então, assim... Aí eu lembro de um primo mais velho meu que teve o primeiro telejogo, né? É isso. Enfim, que era o Pong, na verdade. É, e assim, sempre teve uma indústria de publicidade por trás desse lançamento. Não era algo específico do Brasil. Então, a gente tem até cases de análise, assim. Tipo, pô, o que deu certo, o que deu errado, como modelo de negócio, como ele se precifica, para onde ele vai. Mas, mesmo assim, não serve tanto para a gente, porque a gente está no Brasil. Sim. A realidade americana, a realidade europeia, a realidade asiática é muito diferente. Então, a gente aprendeu, realmente, a montar o avião enquanto ele voava. Muito bom. É. Uma curiosidade que eu sempre tenho. Você tem manias e rotinas de produtividade? Assim, de agenda, lista de tarefas, ferramentas e tudo mais? Cara, eu tenho. É que, assim, a gente nasceu durante a pandemia. Então, você imagina a quantidade de call que a gente faz para conversar com as pessoas, né? Então, assim, teve duas coisas que eu fiz na minha agenda que melhorou muito a minha produtividade, que foi, eu bloqueio as minhas quartas de manhã e eu bloqueio as minhas sextas. Tá bom. Que aí eu uso esses tempos para trabalhar. Eu falo com a galera, desculpa, eu não posso fazer reunião porque eu estou trabalhando. Para produzir. Então, muitas vezes, a sexta e a quarta de manhã é quando eu falo com as minhas empresas de dentro, né? Tipo, com os meus funcionários, com as minhas equipes e tudo mais. Porque é um horário que eu posso parar para ver o que está acontecendo, para conversar e tudo mais. E eu tenho isso frequente na minha agenda. Eu tento não fazer reunião externa. Nem sempre dá, mas eu tento não fazer reunião externa, eu tento não falar com clientes para olhar para o negócio. Na sexta e na quarta de manhã para poder falar com a equipe e dar esse tempo fora de todos os touchpoints, as weeklys que a gente tem com a equipe e tudo mais. Outra coisa é, eu sou extremamente desorganizado. Então, se eu não tiver processo para tudo, eu não funciono. Então, até porque provavelmente eu tenho TDAH, mas eu nunca vou no psicólogo para descobrir. Você não quer descobrir? Não quero. Por enquanto, não. Não quero ser medicado. Mas assim... Então, não vem o Vance que aí você vê se vai melhorar. É, da Taqueda, está no parque da cidade. Mas o, cara, o mais engraçado é, como eu sou muito desorganizado, eu sou o rei dos processinhos. Então, qualquer coisinha que eu quero fazer, eu já anoto, eu falo assim, pô, como é que eu faço isso? Ah, legal assim. Porque se eu fico na repetição, eu consigo ser um pouco mais produtivo. E aí eu incentivo minha equipe também que sempre, tipo, escreva processos. Quem trabalha comigo sabe que eu adoro um processinho, mesmo que seja uma coisa super simples. Anota aí rapidinho, porque depois a gente vai juntando tudo no bolo e vai deixar a vida de todo mundo mais fácil. Então, eu tenho o processo para escrever e-mail, eu tenho o processo para escrever briefing, eu tenho o processo para escrever tudo. Tudo meu só é escrito igualzinho, porque se eu não criei o processo, eu começo a me perder ali. Na verdade, é uma boa missão de processo com um playbook para tudo. Playbook para tudo. Legal? Legal. E é a origem de conseguir escalar alguma coisa, ter padrão e processo. Total. É, a gente até tinha um dos investidores nossos que é dos Estados Unidos, ele falava isso com a gente, ele falava assim, cara, tudo que você começar a criar, anota. E foi muito disso que eu peguei, assim, eu vou anotando e incentivo que a equipe anote. Mas eu faço isso principalmente porque eu estou desorganizado. Então, eu começo a fazer, aí se eu não tiver um playbook, se eu não tiver um processinho, mesmo que básico, eu me perco ali no meio e começo a fazer outra coisa. Então, quer dizer, não é só para a empresa, é para você também, para a tua rotina. Para mim também. Muito legal. E anota em algum lugar específico? Bloco de notas? Notion? Cara, alguma ferramenta? Não, qualquer lugar que eu puder anotar, eu anoto. Eu fico com um caderninho rabiscando o dia inteiro, mas eu uso muito um software que se chama Wincycon. É, bom, é até difícil escrever, mas é muito legal que é tipo uma plataforma que permite que você faça. é tipo um Notion da vida. Mas é um pouco mais visual. Não entendi. Porque o Notion eu acho muito de nerdola, assim, muito de código, não sei o que. Eu gosto mais de visual, eu coloco umas caixinhas, vou anotando e... Então ele vai virando quase um mapa mental, assim, para você. Um mapa mental. Legal, legal. E essa pergunta eu faço com todos os empreendedores C-level que passam por aqui, porque eu vou vendo esse denominador comum, sabe? Porque um dia, eu vou fazer esse livro aqui do Tim Ferriss, que é um dos maiores podcasters americanos que ele entrevistou vários líderes, ele fez um livro onde cada capítulo são as mesmas perguntas que ele fez para todo mundo. Quais são seus hábitos para fazer isso, isso e isso, e você consegue comparar de Arnold Schwarzenegger até ex-presidente. Que legal, cara. Nossa, eu vou tentar ler ele depois. Mas é isso, assim, eu tento me organizar o máximo possível porque eu sou desorganizado e eu sei que eu sou. Então quando eu crio um processo na minha mente me deixa... Não, um ponto de partida bom é autoconhecimento. Eu sei que eu sou, portanto eu preciso disso, né? É, eu não vou ser mais organizado, então pelo menos eu tento diminuir o caos, entendeu? O meu arredor. E hobby? Quais são seus hobbies para recarregar bateria? Cara, eu adoro beber e fazer churrasco. Acho que a galera vem aqui e fala golfe e corrida, né? Não, nada. Mas eu gosto muito de fazer churrasco, eu gosto muito de festa, eu gosto muito... Bom, eu trabalho com entretenimento e eu falo sempre com a galera, cara, isso aqui pra mim é meio trabalho e meio divertimento, né? Eu tava no Timorland, porra, fui ver lá... Eu vi isso. de ferro guza, o totem de iluminação, eu falo, cara, isso não existe no Brasil. Fui conversar com a organização, eles trouxeram da Holanda, então assim, eu sou curioso pra evento, eu gosto muito de entretenimento de uma forma geral, eu gosto muito de festival, eu gosto muito de evento, mas principalmente fazer churrasco e viver com meus amigos lá em casa também. Muito bem, eu preciso que você fala esportes, físicos... Não, já gostei mais, hoje a gente já mexe a rastra. Boa. Agora a reta final, e aí vem aquelas perguntas e respostas pra ver o que que vem, vamos ver se vai no freestyle ou se você fez um pre-work aí, mas vamos lá. Um hábito que te ajuda no dia a dia? Admiro eu e o caos ao meu redor. Ah, boa. Um livro que você recomenda? Pô, difícil lembrar o nome de livro agora. É... Não sei. Nem lembro o último que eu li. Era de... Era Oz. Era um de... Nossa. Eu vou lembrar, peraí, que faz duas semanas que eu li ele, ele foi ótimo. Que era... Eu vou pras próximas se você se lembrar. Eu vou lembrar que esse é muito bom mesmo. E se lembrar depois... Ele usa Oz como metáfora pra explicar... É... Nossa, mano. Fugiu até a palavra agora que eu quero falar. A gente põe depois no insert aqui. É, depois eu vou lembrar. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar. Significa o quê? Qualquer conteúdo de entretenimento ou não que você tenha consumido e tenha curtido. Cara... Eu gosto demais de Laranja Mecânica. Eu assisto todo ano, pelo menos umas 10 vezes. É mesmo? Que legal. É. É bom demais. É. A trilha sonora é boa, o enredo é bom, a história por trás do filme é boa, o Ocinegro... Seu filme preferido. É meu filme preferido. É. Assistem se vocês não assistiram. É... Eu trouxe aqui um que não tava na lista original, mas é... Qual o seu game preferido ou seus games preferidos? Cara, essa pergunta é difícil, hein? Na verdade, eu jogo muito Fortnite, não porque eles são nossos clientes, mas é porque eu me apaixonei com o jogo depois que eles tiraram construção e atualmente eu tô jogando muito Assassin's Creed porque, bom, eu ganhei anteontem da Ubisoft e eu tô explorando o jogo e eu adoro. E aí eu lembrei o livro. É... Eu não lembro o nome exato, mas é sobre a accountability. E ele usa Oz, o filme, como uma metáfora pra explicar a accountability e o quanto cada um dos personagens de Oz era responsável pelo próprio sucesso. Muito legal. Ou pelo próprio fracasso, etc. Eu sei que o nome tem alguma coisa relacionada a Oz. Muito bom. Mas é isso aí. Ah, e é só colocar no Google que vai chegar... Ele vai dar o título. Esse é o péssimo econômico. Um app... Isso aqui é uma pergunta que eu sempre... Um app não óbvio que você usa com frequência. Um app não óbvio que eu uso com frequência? É, que não é rede social, que não é WhatsApp, assim, que aplicativo, se você olhar no seu celular, vai ter que ser... Às vezes, ou usa com frequência e que não é muito comum. Cara, que loucura. Eu só uso meu telefone pra trabalhar. Eu não falo nem com a minha família direito, cara. É horrível no WhatsApp. É... Pô, de em pés é óbvio, né? De em pés não vale. Não, não... Pô, pode ser. E aí ele entra numa coisa que você falou que não tava tão engajado que é... Esportes? Não, assim, eu vou na academia todos os dias, eu jogo tênis duas ou três vezes por semana, mas é... Mas você não considera que é o seu... Meu hobby. Que é o seu hobby de recarregar. Eu gosto, mas pra recarregar mesmo é churrasco e bebida com a galera. É... De em pés é um aplicativo que, tipo, fora do trabalho eu uso bastante, mas assim, eu acho que o meu telefone... Eu não tenho nem jogo no telefone, pra você ter ideia. Meu telefone é 100% trabalho. Qual daquele jogo que você falou que o brasileiro usa pra caramba de... Tem o Praia Bingo, tem o Cage Crush. Praia Bingo, Praia Bingo. Esse daí... Tem o Troco Online do Jogatina também. Tem Praia OS? Praia Bingo. Tem Praia OS. Eu vou baixar hoje. Tem. Tô curioso. Super divertido. Eu quero ver se vai ter o Fábio Júnior hoje lá cantando. Que legal. Eu não sei se tem mais, mas as fases dele são baseadas em capitais do Brasil, é bem legal. Legal. Última. Vamos ver se vem. Tem alguma frase que te representa ou que você gosta ou que tá no topo da sua cabeça? Não. Eu sou zero esses caras de coach, etc. Eu não tenho nenhuma frase que eu gosto muito e me representa não, mano. Eu vou pegar do episódio, então. Pega qualquer uma aí. Que seja legal, que eu falei bem aí. Ah, isso você tá na minha mão. Tá vendo que eu não me preparei, né, pras perguntas, claramente. Não tem problema. Eu acho que eu... Sabe o que é curioso no podcast? Tem... Bom, são mais de 100 episódios e tem diversos perfis. Eu tenho o perfil empreendedor, eu tenho o empreendedor metódico, eu tenho o empreendedor que aí faz todo, né, se prepara, eu tenho o empreendedor freestyle, que você é o melhor exemplo em cento e tantos episódios, você é um dos grandes exemplos do empreendedor freestyle. E tem executivos também, às vezes, né, um C-level de uma empresa, ou de uma grande empresa, né. Normalmente o C-level são as pessoas mais... mais que se preparam mais, porque tem toda uma compliance que tem que seguir do que pode ou não pode falar do negócio, pede pauta com antecedência, às vezes dá uma opinião, puxa, esse tema aqui, acho que é melhor não falar, ou poucas vezes aconteceu depois de gravar, putz, eu falei aquela coisa, será que dá pra tirar e tudo mais? Poucas vezes aconteceu, né. Mas você é o exemplo do extremo oposto, do freestyle. É, e assim, até é engraçado, eu falo muito com a minha equipe o How the Turn Tables, que é uma frase que não tem significado aparente do The Office, mas é basicamente tipo, o jogo virou, sabe? E aí toda vez que acontece alguma coisa inesperada na equipe, o How the Turn Tables a galera entende, porque todo mundo é viciado em The Office lá. Mas ela não me representa muito, mas eu acho muito engraçado Mas você fala com frequência. Eu falo ela com frequência. Peguei, vai ser essa frase. Que eu lembrei agora, eu falo assim, pô, a galera sabe que quando falo sou eu. Mas é, é isso assim, eu acho que eu realmente sou esse empreendedor freestyle e não sou tão preparado quanto esses levels, mas eu também, um dia eu chego lá, me dá uma década aí. Daqui 10 anos, com um pouco mais de cabelo branco, aí volta, volta o Bernardo para uma entrevista, esse podcast existir no metaverso talvez, para dar as suas lições de uma carreira, né? De um exit e de muita coisa que aconteceu, né? Tem que acontecer bastante coisa aí. Mas como você disse, espero que aconteça antes, né? Não daqui 10 anos. Não daqui 10 anos, espero que aconteça antes. Não aguento esse tempo todo, né? Bernardo, eu queria te agradecer, a gente está aqui a, é engraçado como o timing do meu podcast, ele é muito parecido em todos os episódios, dá uma hora e meia, uma hora e quarenta, assim, parece que tem um reloginho, sabe? Na minha pauta, assim, da forma de levar a conversa. Mas foi legal cobrir as origens, experiência e tudo mais, né? Acho que muito do mercado gamer, muitos insights, aprendizados, e te agradecer, viu? Foi um baita papo aí, estilo livre. Que isso, Léo. Obrigado demais pela oportunidade, parabéns pela infraestrutura aqui, do espaço, do podcast, está em cento e... Esse é o cento e dezoito. Cento e dezoito. Mas o meu primeiro podcast foram mais de cem, então estamos chegando a duzentos e trinta episódios, talvez. Parabéns, cara, é exemplo de perseverança aí. É, isso aqui é o jogo. Frequência é o jogo, é. É, frequência é o jogo. É, parabéns aí, obrigado pela oportunidade mais uma vez, e espero que quem tenha ouvido a gente tenha se divertido um pouco com o assunto e sinta um pouco de vontade de explorar um pouco mais o mercado de games como um todo. Legal, muito legal, Bernardo, obrigado. Obrigado para a audiência. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.